Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, cara. Como é que está por aí? Tudo bem. Calorico, veranico, chegando em Porto Alegre. Clima esquentando, mas o clima que está esquentando mesmo é o da eleição americana. Oh, que chamada! Quem é o nosso convite de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Vernã Aurélio Wolff. Opa, Júlio, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Sacanagem, o Paulo Fux roubou a minha piada inicial. Nós estamos sempre em atividade. Muita satisfação de novo, Júlio, Paulo. Galera do Tapa da Mão Invisível está com vocês em mais um episódio do Conexão Boston. Estamos aqui na região de Boston, em Massachusetts, no meio do fall. Eu ia dizer que a temperatura está bem interessante, bem boa. Não está frio, não está quente, mas já que o Paulo Fux roubou a minha piada que está pegando fogo mesmo. Cada vez mais são as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Daqui mais ou menos uma semana, o mundo estará conhecendo, talvez, na noite do dia 3, manhã do dia 4, quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Eu considero um dos maiores eventos da Terra comparado com o Super Bowl e a final da Copa Libertadores da América. E a eleição dos Estados Unidos. Claro que é brincadeira, Paulo, Júlio, muita satisfação. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater esse papo aí sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Vernan. Vernan é o convidado recorrente do Tapa da Mão Invisível dos episódios do Conexão Boston, para quem não nos conhece. Vernan é o Guga Chakra que usa pente, o Guga Chakra que possui cérebro. E o viúvo do Tom Brady, nesse exato momento, ele apareceu aqui com uma camiseta 12, do Patriots. É isso mesmo, Vernan? Está triste com a saída do Brady? É, estamos aqui. Eu como moro na região da Nova Inglaterra. Para quem não sabe, a Nova Inglaterra é Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont. Lá o estado do Bernie Sanders, Connecticut e Rhode Island. E eu gosto de futebol americano, sou um fã do Patriots. Eu tenho essa coisa comigo, eu torço para algum time da região onde eu moro. Então, eu moro aqui na Nova Inglaterra, o meu time é o New England Patriots. Eu ainda sou um grande fã do Tom Brady, que foi embora, né? Está lá no Tampa Bay Buccaneers. Muito triste. Eu coloquei essa camisa como saudosismo, né? Está lá ele, o Tampa Bay está indo muito bem, por sinal. O Brady disse adeus New England e agora eu estou no novo time. E o Patriots está aí, capenguando e ganhando e perdendo. Mas fazer o quê? Tem viúvas do Lula, tem as viúvas da ditadura militar, tem viúvas de tudo que é tipo. Exatamente. E tem os viúvas daquilo que nunca viveram, né? Tipo, os liberais brasileiros nunca viveram o liberalismo, mas são viúvas do liberalismo. Estamos aqui, então, gravando esse episódio sobre eleições americanas. Hoje é dia 24 de outubro, esse episódio vai ser lançado no dia 31 de outubro. Então, nós temos uma semana entre a gravação desse episódio e o lançamento desse episódio. Então, alguma coisa que pode explodir no mundo nessa uma semana, por favor, nos perdoem, porque não constará neste episódio. Mas eu acho que dará tempo para a gente abordar os principais assuntos, né? E uma contextualização inicial de como ocorre as eleições americanas, né? Vim hoje aqui com a minha camiseta da Gadsden Flagg. Estou hoje aqui com a minha camiseta da Gadsden Flagg, lá dos Patriots, dos iniciais Patriots, né, Overnão? Isso, os Patriots de verdade. Não é esses Patriots hoje em dia aí, né? Seguidores do George Bush, por exemplo, que lá no início dos anos 2000 ele fez o Patriot Act. O cara olha o nome do Act, o Patriot, e tu pensa, uau, essa é a lei para aqueles que são patriotas. Foi a lei que destruiu as já combalidas liberdades nos Estados Unidos. Foi aquela lei que permitiu o governo através da NSA, que é a National Security Agency, de fazer espionagens, entrar nos contatos dos indivíduos aqui nos Estados Unidos, com a desculpa de evitar atos terroristas. Quem fala muito sobre isso é o Edward Snowden, que todo mundo conhece. Mas realmente, como o Júlio falou, os verdadeiros Patriots, a galera que se revoltou contra a monarquia inglesa e tudo mais. E lá no princípio fundou os Estados Unidos da América, que hoje tem muito pouco comparado com aquilo que foi fundado há séculos atrás. Essa camiseta, agora, só para vocês verem o tamanho da corrupção de ideal que houve nos Estados Unidos, essa bandeira que é a Gadsden Flag, muito utilizada por libertários minarquistas, ela é vista hoje por muita gente nos Estados Unidos como símbolo de supremacia branca. Sabiam, André? Exatamente. Então, esse é o nível do que houve com o nível do debate nos Estados Unidos em relação a essas ideias, onde um libertário é muitas vezes acusado de ser defensor da supremacia branca. Mas vai entrar em tudo isso, porque eu acho que isso está no coração da eleição, essas questões culturais. E eu só quero até ilustrar o debate, quem viu o último debate, o segundo debate presidencial entre o Trump e o Biden, não houve em nenhum momento, em nenhum momento do debate, eu acho que durou uma hora e meia, discussão sobre o buraco fiscal que os Estados Unidos estão rumando. Há velocidades absurdas. Os caras ficam discutindo só temas que são muito menores do que os problemas que eles geralmente estão enfrentando. Que eu acho que é o cerne justamente da questão. A mesma razão pela qual o Trump foi eleito lá em 2016. Ele começava a falar, tipo, é sério que a gente está discutindo banheiros para transexuais? Tipo, é sério que a gente está discutindo isso? E isso foi a grande sacada dele. A mídia focando em coisas que nem essa, e enquanto isso as pessoas perdendo emprego, a renda média estagnando e assim, indo pro problema. Mas vamos lá, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais, e daí a gente volta para a nossa... Paulo, que baita episódio em todos os sentidos. Esse episódio é gigante, hein? E ficou muito bom. Exatamente. Bom, é, olha, a gente cruzou aí muitos anos de história americana, e eu, um americanófilo, Júlio, eu não sei porquê, mas eu adoro a história americana, eu acompanho muito, eu acompanho política americana. E o Vernã também, e queira ou não, influencia demais a nossa vida, na nossa economia, o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Então, ouça o episódio, vá até o final. Se você achar que está muito comprido, aumenta a velocidade do reprodutor e ouve inteiro. E quem acompanha informações sobre eleições americanas pela mídia padrão, esse episódio tem coisas que não são ditas da mídia tradicional com toda certeza. Tem muita informação, que o Vernã e o Paulo trouxeram principalmente, de muitas perspectivas sobre o que é a eleição americana. É uma eleição, para quem acredita em democracia, que a gente deveria votar também, porque isso muda a vida de todo mundo. Não deveria ser só um americano para votar. Quem acredita em democracia deveria defender que o Brasil deveria votar lá também. Eu gostaria disso, como Estados Unidos. Bom, DBI Contabilidade, para você que é empresário, que é empreender, e não quer ficar se preocupando com contabilidade, a gente tem um parceiro, que é a DBI Contabilidade, e eles são especializados em resolver a contabilidade da sua empresa para deixar você livre, para tocar o seu negócio e não ter que se preocupar com o que está acontecendo em relação àquele ente maléfico que está sempre associado a qualquer empresário sócio-oculto, que cobre o percentual e não traz nada de volta, que é o governo. Então, um bom contador evita erros, um bom contador garante uma contabilidade séria que não vai dar problema, e é por isso que a DBI é a nossa parceira de contabilidade. Exatamente. Os primeiros ouvintes do Tapa já começaram a procurar a DBI. Ficou muito feliz pela confiança na nossa indicação e que tem uma parceria de longo prazo. É o que eu desejo para vocês e para conosco também. Quem quer investir no Tapa da Mão Invisível, invista não só o seu tempo ouvindo o Tapa, invista também o seu bolso no Tapa. Entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa do Mão Invisível. Tem os apoios, nós reformulamos o nosso apoio algumas semanas atrás. Entre lá, verifique o que nós temos para oferecer. E vai ter produto novo do Tapa e quem é apoiador vai ganhar desconto, hein? Ah, tu está falando há tanto tempo antes assim já, Fux? Aham, vai demorar um tempinho do produto, mas o produto está sendo desenhado enquanto a gente conversa. Então, fica a dica para vocês. Ademais, tem muita gente aí que eu sei que ouve o Tapa, né? Amigos meus, amigos meus, ouve em todo episódio. E não depositam nada, eu estou de olho em vocês, mas ok, pessoal. Se não quer depositar dinheiro no Apoia.se, façam a ajuda espalhando o Tapa pelos stories do Instagram, que nos ajuda demais. Isso, ou comprando os nossos livros indicados nas show notes pelos nossos links da Amazon, ou investindo com os nossos parceiros comerciais da CapTable, a Mutual e todos os demais patrocinadores, enfim, todas as demais formas de apoio que a gente possibilita. Inclusive, para você que quiser depositar o Bitcoin, agora que o Bitcoin explodiu o teto e não para de subir, continuamos aceitando o Bitcoin, temos a carteira do Tapa. Tudo isso você encontra no site tapadamãevisível.com.br. Exatamente, lá tem todas as nossas novidades, tem a nossa livraria, os artigos, todos os episódios, todos os show notes. Está tudo lá no tapadamãevisível.com.br. E os nossos artigos também, agora os nossos ouvintes estão mandando bastante artigos. Entrem lá também e mandem o seu artigo, caso queira divulgar e ser conhecido pela base de apoiadores do Tapa. Então, pessoal, sigam-nos nas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, Telegram, canal de Telegram, está tudo no site. É só entrar a Tapa da Mãe Invisível, pesquisa no Instagram para encontrar. O Instagram é onde a gente mais comunica no dia a dia. Exatamente. O Thiago respondendo semanalmente quem está falando. Muito conteúdo, o Thiago sabe demais, então recomendamos dar uma olhada no nosso Instagram. E agora, vamos voltar para o nosso episódio que tem muito conteúdo legal pela frente. Exatamente, voltamos lá. Júlio, vamos começar por onde é de secar esse problema chamado eleições de 2020 nos Estados Unidos. Antes de entrar no nome desses dois malucos aí, Trump e Biden, vamos deixar mais meio para o fim do nosso episódio. Inicialmente, vamos contextualizar como é que funciona uma eleição americana. O Tapa existe há dois anos, nós não passamos ainda por uma eleição americana no Tapa do Mãe Invisível. Então, primeira eleição, na verdade, o Conexão Boston foi feito para este momento aqui. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. É nesse momento. Não, mas também vai ter o outro momento depois quando tomar a posse o Biden. Não, estou brincando. Ué, sacanagem, sacanagem. Vocês estão rogando praga para cima de mim porque o Paulo vai ter como prefeita Manuela Dávila em Porto Alegre. Bom, o Júlio já está no cerne do problema e agora vocês querem que o Biden ganhe. Mas, claro, vamos conversar na sequência aí por que o Biden pode ser um problema, o Trump pode ser um problema, etc, claro. Mas vamos entender primeiramente como é que as eleições americanas funcionam. Existem vários pormenores ali, mas um ponto principal para passar uma régua assim é que não é uma eleição de contagem simples de voto. Não é uma eleição geral que cada voto vale um para se eleger o presidente, né? A regra lá dos colégios eleitorais, peso nos estados, cada estado com algumas regras específicas. Conseguiria passar um overview para nós aí, Fernando, de como isso funciona? Claro, claro, com certeza. Como o Júlio bem falou, não é o voto popular, como a gente diz. A maioria dos eleitores, pelo voto cabeça por cabeça, não elege o presidente. Eu posso até dar um exemplo antes de entrar nesse overview de como funcionam as eleições. No ano de 2016, aquela surpreendente vitória do Donald Trump, que ele ganhou os colégios eleitorais, ele perdeu no voto popular. Aconteceu também no ano 2000, quando George Bush foi eleito contra o Al Gore, que era o vice do Clinton. O Bush perdeu no voto popular, que é a maioria dos votos contados cabeça por cabeça, mas o Bush acabou ganhando no colégio eleitoral. Basicamente, o que é isso que é traduzido para o colégio eleitoral? Em inglês, é chamado Electoral Voters. Cada estado tem um número determinado de Electoral Voters, que é o colégio eleitoral, e esse número é determinado pelo número de representantes que cada estado tem no Congresso, na Câmara, que é a House of Representatives, mais os dois senadores que cada estado tem no Senado. Ou seja, antes da eleição, por exemplo, tem diversos estados aqui nos Estados Unidos que já está rolando o Early Voting, que é o voto antes da eleição. Tem estados que já começaram um mês atrás, o estado onde eu moro, que é a Massachusetts, começou semana passada. Se você quiser estar registrado para votar, você já pode começar a votar a partir de agora. Mas aí você vai votar, seja antes da eleição ou no dia da eleição, e cada estado tem o seu, determinado por distritos, tem o seu colégio eleitoral. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do estado de Massachusetts, que tem 11 Electoral Voters, 9 para os representantes da Câmara, mais 2 no Senado. 11 colégios eleitorais, ou 11 Electoral Voters. Se a maioria do estado de Massachusetts decide que esses colégios eleitorais vão para um determinado candidato, todos os 11 colégios eleitorais vão para aquele candidato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo meu aqui, que é um americano, right wing, até meio libertarian, e ele mora em Massachusetts. E ele fala para mim assim, falou em 2016, que eu já estava aqui, falou esse ano, eu não vou votar, Verna, porque eu sei que o meu voto em Massachusetts não vai contar. Por que ele diz isso? Ele deu um exemplo para mim. Digamos que em Massachusetts, por exemplo, dos 11 colégios eleitorais, os 6 colégios eleitorais, ou 6 Electoral Voters, eles vão para o Biden, e os outros 5 vão para o Trump. 6 a 5 no colégio eleitoral, os 11 colégios eleitorais vão para o ganhador, que é o Joe Biden. Entendeu? Então, por isso que tem essa questão aí, de alguns estados, tem estados da Califórnia, por exemplo. A Califórnia são 55 colégios eleitorais, que quase todas as eleições, a maioria da galera vota, acaba indo para o Partido Democrático, que a gente vai falar dos partidos na sequência. Então, é um voto popular indireto, porque, na verdade, o votador, o eleitor, ele está elegendo esses Electoral Voters. E o Electoral Voters, claro, é o artigo 2 da Constituição Norte-Americana, por sinal, ele tem lá uma série de restrições e regulações, que ele, no final, vai ter que lançar o voto dele, de acordo com o que o estado dele decidiu pela maioria. Então, tem alguns estados que têm essa característica, entendeu? Aqui em Massachusetts, dos 11 colégios eleitorais, quase sempre a maioria vai para o Partido Democrata. Vou dar um exemplo para vocês de 2016. Desses 11 colégios eleitorais de Massachusetts, 8 em 2016 foram para a Hillary Clinton e os outros 3 foram para o Donald Trump, nos distritos mais no interior. Teve 3 colégios eleitorais que, naquela região, o Trump teve os maiores votos, mas todos os 11 foram aí para aquele que ganhou, que, no caso, foi o Partido Democrata. Aqueles do interior que tomam Budweiser, aqueles. Aquela galera, aquela galera que está lá na fazendinha, né? Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. Mas, Vernã, me diz uma coisa. O Trump chega a fazer campanha aí no teu estado? Excelente pergunta. Em 2016, ele teve aqui no estado de Massachusetts, na região central do estado, ele teve fazendo um comício lá nas primárias do Partido Republicano. Porque, claro, estamos falando da eleição presidencial, mas antes da eleição presidencial, tem as primárias dos dois partidos para decidir quem é o candidato. E o sistema é parecido. Tem os delegados, os colégios eleitorais, que aí decide quem vai ser o candidato. Mas, na eleição presidencial, por exemplo, candidatos como o presidente Trump, ele não vem em Massachusetts, ele não vai na Califórnia, ele não vai fazer comício em Nova York. Assim como o Biden, por exemplo. Biden dificilmente vai ir no Tennessee ou vai em Alabama, ou vai ir nos estados que são majoritariamente republicanos. E isso leva a uma outra questão muito interessante, que daí tem os estados onde a disputa pelo colégio eleitoral é muito apertada, é chamado de swing state, que é o estado que pode cair para um lado ou para o outro. E o mais interessante é que isso acho que é o maior argumento contra a democracia que eu já vi, que diz assim, os caras estão morando na Califórnia. A Califórnia não para de aumentar impostos e colocar regulações. É uma decisão estatal pior que a outra. Os eleitores continuam a votar nos candidatos democratas que estão fazendo essas coisas horríveis. E daí quando eles começam a sentir as consequências das decisões horríveis, eles começam a ir embora da Califórnia. Só que daí eles vão para estados que eram historicamente red, que eram estados republicanos que nem o Texas, e eles continuam votando nos democratas e estão transformando o Texas em um swing state. Ele era historicamente um estado republicano e agora ele está com o risco de virar democrata. Ou seja, o cara se muda porque não consegue tolerar as escolhas políticas que eles mesmos votam e ele leva as péssimas escolhas dele para o próximo estado e transforma o próximo estado no mesmo problema dele. Não acha, Fernando? É incrível, né? É tipo aquele meme do gafanhoto que vai indo de lavoura em lavoura destruindo a lavoura, né? Ele vai indo para a próxima lavoura que tem grão para poder destruir a próxima lavoura. Mas ele está fugindo da Califórnia justamente porque... O lavoura anterior ele já se mudou. Não, mas é que são pessoas... Quem é que está se mudando? São pessoas que têm dinheiro, são os caras que ganham bem, que estão pagando muito tax rate, muito elevado lá na Califórnia. É o Joe Rogan, por exemplo. Joe Rogan, que é o cara que é um podcast maior, o podcast da Fácil da Terra, o cara que eu sou fãzaço. Ele fez um deal, um acordo com o Spotify para migrar o podcast dele do YouTube para o Spotify. Um deal que supostamente custou 100 milhões de dólares para o Spotify. E ele se mudou para o Texas. E ele se mudou para o Texas por quê? Porque lá ele vai pagar menos imposto. E a chance dele continuar votando democrata é muito elevada, entendeu? Isso é verdade o que o Paulo está falando. Tem muita gente que acaba migrando desses estados. E a Califórnia tem o Vale do Silício, que é um polo tecnológico e de inovação muito grande. Mas a Califórnia é um estado que, infelizmente, é a representação de como intervenção e regulamentação do governo sobre todos os aspectos da vida podem destruir uma região e um estado. O estado da Califórnia, eles têm impostos, subsídios para energias renováveis e tudo mais. E nos últimos meses eles tiveram que fazer racionamento de energia nas regiões de maior população. Então é uma coisa interessante para ser analisada. Mas essa é a beleza do colégio eleitoral, entendeu? Por mais que essa galera acabe migrando, provavelmente eles vão migrar para os centros maiores e mais populosos. E o colégio eleitoral tem uma distribuição, ou os electoral voters. Quando fala colégio eleitoral, a galera no Brasil às vezes pensa num colégio. É um delegado, é um electoral voter, por exemplo. Digamos que eu sou o electoral voter de um distrito aqui de Massachusetts. Então a galera vai votar e se a maioria do meu distrito votar pelo Trump ou pelo Biden, eu vou representar, quando eu for votar para presidente, a maioria dos que votaram aqui no meu distrito. Mas a beleza do colégio eleitoral é isso, porque obriga o candidato à presidência da República a ele ampliar a base de apoio que ele busca e ele procurar ouvir todas as camadas da população. Vou dar um exemplo para vocês aqui dos Estados Unidos. E é por isso que o Partido Democrata, infelizmente, eles têm propostas no Congresso para abolir o colégio eleitoral e ir para o voto popular simples. Inclusive, historicamente falando, houve mais de 700 tentativas ao longo da história, desde o século XVIII, XIX, nos Estados Unidos, para abolir o colégio eleitoral e fazer o voto popular. Tentativas de lei e tudo mais que acabam não passando no Congresso. Se for o voto popular, por exemplo, a maioria dos votos, regiões nos Estados Unidos como Boston, Nova York, Los Angeles, Seattle, lá no estado de Washington, eles representariam praticamente, sei lá, o 35% ou 40% do total dos votos. Isso daria, sim, uma vantagem para o Partido Democrata, que possui poder político maior nas grandes cidades, que eles iam se perpetuar no poder praticamente todas as eleições. É o colégio eleitoral, por exemplo, que fez com que a Hillary Clinton perdesse em 2016. Eu vou dizer o porquê. Porque a Hillary Clinton ficou nas regiões onde ela tinha dominância, como Nova York, como Califórnia e etc. O Trump, claro que ele jogou pelas regras do sistema, ele teve que fazer campanha no meio dos milharais de Iowa, ele teve que ir no chão de fábrica das empresas de montadoras de automóveis em Michigan, ele teve que ir lá no meio da Pensilvânia falar com aquela galera para conseguir os votos daquele pessoal. E foi aí que ele ganhou. Como o Fuchs falou anteriormente, tem esses estados, são chamados os swing states. E eu quero comentar mais na sequência, quando a gente avançar, são esses estados que vão definir a eleição esse ano. Que é um estado que vota... Vou dar um exemplo para vocês de um estado aqui nos Estados Unidos, que é o Wisconsin. O Wisconsin é um estado historicamente democrata. O Wisconsin é chamado de blue wall. Que blue aqui nos Estados Unidos é a cor do Partido Democrata e o vermelho, o red, é a cor do Partido Republicano. Era o blue wall. Tipo... Parede azul. Exatamente, parede azul. Raramente um candidato republicano ganhava em Wisconsin. E o Wisconsin, eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, é 10 colégios eleitorais. Pensilvânia é 20, Flórida é 29, aquilo que eu falei que Massachusetts é 11, que a Califórnia é 55. Pensilvânia é 20. Flórida, que é um swing state, é 29. Olha só, o Wisconsin é 10. O Trump ganhou em Wisconsin, em 2016, ganhou na Pensilvânia também, que é um estado chão de fábrica, historicamente o chão de fábrica, porque é os labor unions, é o trabalhador, é o blue collar, o cara da fábrica, geralmente votava mais democrata. Então é o colégio eleitoral que obriga o Júlio, o Paulo, o Vernão, se for querer ser presidente dos Estados Unidos, eu tenho que ter o apoio... Dessa base, se for o voto popular, se sobressaem os grandes centros, e aí o candidato democrata tem uma grande vantagem. É uma questão representativa da federação, é realmente uma república federativa, e não que nem no Brasil, que é justamente o voto maioria. Então tipo, os centros que tem mais gente, tem mais peso e portanto impactam mais as eleições. A maneira com que o colégio eleitoral trabalha, é justamente para equalizar as diferenças populacionais entre os estados, porque lembrando que é Estados Unidos da América, porque eram originalmente estados independentes, que se tornaram uma agremiação unificada, e viraram Estados Unidos da América. Então tipo, na hora de se tornar esse conjunto, para formar o governo federal, os estados ainda mantiveram muito da sua independência original, que foi gradativamente sendo corroída, em muitos sentidos, por legislação federal, mas que ainda tem muito, ainda tem comparado ao Brasil. O Brasil aqui, o Estado, o governo do Estado, ele é um governador, é um administrador de massa falida, com um orçamento já pré-estabelecido, que já está desgoelado, é X para educação, X para saúde, X para aquilo, e ele é um repassador de programas e benefícios e tal, advindos dos impostos, que maioria são cobrados via governo federal, outra parte significativa no governo do Estado, mas basicamente os caras não têm capacidade de manobra, não têm capacidade de investimento, não têm capacidade de decisão. Então um outro exemplo do verdadeiro federalismo americano versus brasileiro, é que, por exemplo, o governo federal, até hoje tem uma proibição sobre o consumo e venda de maconha. E vários estados americanos foram liberalizando o consumo, ou o medicinal, enfim, e contra uma regulação estatal, porque tem uma previsão constitucional, enfim, na Constituição americana, que prevê que os próprios estados têm o poder de anular leis federais nos seus estados, chama nullification. Então tem isso e tem vários outros artifícios que eles foram estruturados para justamente tentar equalizar um pouco e os poderes dos estados ficarem não só compatíveis entre eles, mas também versus a união. E o colégio eleitoral é uma das principais questões mesmo. Mas acho que está sendo gradativamente cada vez menor esse poder, né, Bernardo? Eu acho que isso é o que a gente pode tirar. Tipo, se o Biden ganhar, enfim, tu acha que é provável deles sentarem e fazer essa mudança novamente? Eu creio que sim. E acabar com o colégio eleitoral? Eu creio que sim. Não é só isso. A plataforma do Biden, com certeza, eles vão tentar propor, como eu falei para vocês anteriormente, tiveram mais de 700 ao longo da história, né, desde que os Estados Unidos se tornou independente, propostas para a abolição do colégio eleitoral. Então a ideia não é nova. Eu acho que isso é possível porque o Partido Democrata e o candidato Biden, ele tem um grande apoio da grande mídia. a grande mídia desde 2016, que eles não engoliram a derrota da Hillary Clinton, que eles davam como certa, inclusive, um dos motivos pelos quais o Donald Trump foi eleito em 2016 foi a grande mídia. A CNN, por exemplo, colocava o Trump dando entrevista praticamente todos os dias, porque eles achavam que o Trump ia ser mais fácil de ser batido. Então eles não aceitaram a derrota da Hillary Clinton em eleição do Trump e desde 2016 tem pessoas na grande mídia, tem legisladores que estão advogando por um questionamento do colégio eleitoral. Você disse que eles botaram o Trump na TV, isso na época das primárias, porque inclusive tem membros do próprio Partido Democrata, se não me engano, torcendo que o Trump, e incentivando que o Trump fosse o escolhido nas primárias, porque eles achavam que eles ganhariam mais fácil do Trump nas eleições gerais do que de outros candidatos do Partido Republicano, né? Foi exatamente. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu trouxe aqui, essa questão do colégio eleitoral é importante, como eu falei, por exemplo, apesar de alguns colégios eleitorais dentro do Estado poder votar para um determinado candidato, se a maioria for para um dos dois, todos os colégios eleitorais electoral voters vão para ele. Por exemplo, a Califórnia é o maior, é 55 electoral voters, Flórida, que é um swing state, é 29, por isso que o Trump passou essa semana inteira agora na Flórida, nos distritos, fazendo comício. Nova York é 29, só que Nova York é sempre democrata. Texas, que o Pux mencionou, é 38, que historicamente vota republicano, mas pode estar tendo uma mudança aí, meio no médio e longo prazo. Então, tem colégios eleitorais bem significativos ali que podem determinar a eleição. Lembram da CapRate? Dos mesmos empreendedores da CapTable? Uma outra opção de investimentos, renda fixa através do mercado imobiliário. A CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br barra Cap. Hoje é dia 24 de outubro, o Trump acabou de votar, deu uma cobertura na CNN Brasil aqui, do Trump indo votar na zona eleitoral dele, que é na Flórida, porque o comprovante de residência que ele apresentou lá é na Flórida, a conta de luz lá do Marelago que ele apresentou dizendo que lá é a casa dele. E, tipo, a gente está há mais de uma semana das eleições e já estão gerando esse clima de eleição ocorrendo, né? Já tem boca diurna e tudo mais. Sobre esse papo da eleição atual, eu quero deixar um pouco mais para frente, né? Só vamos fazer uma perspectiva dos partidos. Antes de a gente falar sobre as eleições em si, Trump e Biden, vamos falar dos partidos. Eu aprendi quando eu fiz em meu ensino básico do Brasil, ensino público, que os Estados Unidos é bipartidário. Só tem dois partidos nos Estados Unidos? É uma excelente colocação. Só quero fazer uma piada sobre essa questão do Trump na Flórida, do Marelago. Sabe que sonhar não custa nada. Então, eu fui na internet meses atrás para ver quanto custaria um membership para se tornar um membro do Marelago. O que é Marelago? Explica o que é o Marelago. O Marelago é um clube que o Trump tem lá na Flórida que reúne, né, grandes milionários, bilionários, a galera vai lá para jantar, jogar golfe. É tipo um beat club. Eu fui procurar quanto que estaria um membership lá no website do Marelago. nem tem valores, não tem nada. Isso é indicado e tudo mais. Mas aí fuçando na internet, o pouco de liberdade que nós ainda temos na internet, né, debaixo da ditadura do Big Tech, consegui achar que estaria aí aproximadamente 200 mil dólares para comprar a pérola para ser um membro do Marelago do Trump lá na Flórida. Mas brincadeiras à parte, oi? O Trump que era originalmente muito ligado à cidade de Nova York, né? Você acha que essa saída dele de Nova York para a Flórida foi justamente uma mudança política também? Ah, boa pergunta. O Trump, o que ele fala de Nova York, claro que é uma crítica à administração atual de Nova York, que é um desastre, um cara que nem eu que gosta de história, história econômica principalmente, que Nova York, né, tem toda aquela história de investimentos, de finanças, de empreendedorismo, de recuperação depois da crise de 1929. O governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que é um democrata, e o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, que é um democrata também, estão fazendo uma administração desastrosa. O Andrew Cuomo é responsável pela morte de mais de 13 mil pessoas no coronavírus, porque todos os pacientes que tinham Covid, ele acabou mandando para os nursing homes, que é as casas de cuidado de pessoas velhas, não sei como eu falava isso. Ele mandou no mês, explica um pouquinho, vamos passar rapidinho por isso, tem muita coisa para tratar, mas eu não me lembro, as pessoas estavam no hospital e ele mandou, os idosos, ele mandou de volta para as casas de repouso, com Covid, com Covid, e matou as pessoas que estavam dentro das casas de repouso. o que estão fazendo em Nova York tem fotos aí, é uma catástrofe sem fim mesmo. É uma catástrofe. Então, não sei se foi por isso que o Trump saiu, mas ele está vinculado a Nova York, está lá onde está o Trump Tower, ele é um real estate mogul de Nova York, mas não sei se foi por isso que ele acabou mudando para a Flórida. Mas, os dois partidos, historicamente os dois partidos, na verdade, historicamente não foi bem assim. Os Estados Unidos começou com o partido democrata republicano, era um partido só. Em 1828, se não me engano, foi o Andrew Jackson, o cara que está na nota de 20 dólares, ele fundou o partido democrata. Em 1854, uma lei foi passada chamada Kansas-Nebraska Act. Era uma lei que permitiria estados do Oeste implementar a escravidão. No Oeste, daí alguns políticos foram contra isso. Em 1854, fundado republicano. Então, historicamente, desde o século XIX, os Estados Unidos vêm com esse sistema onde a presidência do país se alterna entre esses dois partidos. Mas, hoje em dia, não existe mais somente esses dois partidos. Tem muitos governadores que eles são governadores chamados independents. Eles não se consideram de nenhum dos partidos. O governador aqui do estado de Massachusetts, por exemplo, ele concorreu como republicano, foi eleito, mas hoje ele é um independent. O próprio senador Bernie Sanders, lá de Vermont, que concorre todo ano pelo Partido Democrata, ele foi eleito senador sendo um independent. Então, histórica... Independent é independente. Isso, independente. Mas não é um partido independente. Não é um partido isso. Independente é todo mundo que não é do Partido Republicano ou Democrata. Muitas vezes participam de outros partidos. Tem Partido Verde, tem Partido Libertário, tem Partido... Enfim, vários outros. É Partido Comunista. Exatamente. Historicamente, sem relevância eleitoral, com exceção realmente de uma vez que outra tem algum candidato, algum governador, mas historicamente se tu quer atingir o poder, especialmente o governo federal, tu vai para o Partido Republicano ou Democrata. E muitas vezes eles escolhem concorrer pelos partidos republicano e democrata nas primárias para tentar ganhar o poder. Existe uma grande discussão, inclusive dentro do movimento liberal americano, se é mais útil tu concorrer como candidato pelo Partido Libertário. E libertário que não é libertário que nem no sentido brasileiro necessariamente. Libertário congrega também o liberalismo no sentido clássico. Isso, exatamente. Porque o liberal nos Estados Unidos, lembrando, é o liberal, é o esquerdista, o social-democrata. Progressista. É o progressista. Inclusive, eu estava tendo uma conversa com o Marcos Boeira que fez aquele episódio com o nosso sobre filosofia da linguagem e a gente chegou à uma conclusão, na verdade, eu cheguei a uma conclusão, eu não sei se vocês concordam, mas é muito interessante até vendo depois esse debate sobre vacinas e coisas do tipo obrigatória que muita gente quer, muita gente que se declara liberal e daí tu vê a influência do pensamento do John Stuart Mill que é um consequencialista e o John Stuart Mill é a base muito dessa migração do liberal no sentido clássico para o sentido justamente mais à esquerda. Mises falou isso. é o Mises Mises acusa John Stuart Mill disso. Isso, só que o interessante é o Mises ou o Hoppe? O Mises também fala isso. O Hoppe fala no livro e ele cita Mises. E o interessante é que a minha hipótese é que isso se dá justamente porque o consequencialismo como ele não tranca posição para um aspecto moral ele migra conforme migra a necessidade consequencialista e então por isso que vai havendo uma deturpação da palavra que a gente está começando a ver no Brasil também. A sociedade declara liberal e tem muitos que são mais à esquerda e usam humil como base para defender intervenções e blá blá que o governo tem que entrar em algum lugar ali porque senão a sociedade vai sair utilitariamente pior. Então eles vão gradualmente mexendo o alvo conforme a conversa vai indo e o termo vai se esvaindo de significado clássico e vai migrando. É o que aconteceu nos Estados Unidos então o liberal e o liberal é a base eu acho que do debate hoje dentro do partido democrata que a gente pode até para explorar um pouco os partidos o partido democrata hoje tem uma rivalidade interna muito grande vocês concordam comigo mas ela se dá especialmente entre os democratic socialists os democratas socialistas socialistas vamos entrar é socialista cara esse termo socialista democrata é que nem falar assim é que nem falar estupro com amor exato socialistas que foi democrata para ficar mais bonitinho e os liberais americanos ou seja os progressistas sociais democratas bem esquerdistas essa rivalidade interna pelo controle do partido porque o Bernie Sanders ele é um democratic socialist ele carrega muita influência para dentro do partido e ele elegeu muita gente muita base tem ALC tem república tem uma islamista maluca ALC fala direitinho Alexandre Oscar e o Cortez Alexandre Ocasio Cortez então tipo e essa futura presidente dos Estados Unidos da América talvez sacanagem tá querendo que o mandado o tapa vai tá no ar pro resto da eternidade eu espero primeira presidente mulher dos Estados Unidos não eu acho que não sabe por que eu acho porque eu acho que os Estados Unidos vai rachar o meio antes de ela chegar ao poder então vamos discutir isso no final mas então essa briga interna foi a base de que o Bernie Sanders foi o candidato que ganhou as primárias do partido democrata em 2016 e agora em 2020 em 2016 a eleição foi roubada internamente dentro do partido democrata dele os caras armaram Marapuca e agora em 2020 também todo o establishment ou seja o estamento do partido democrata se posicionou em favor desse centro miolo centro-esquerda que é representado pelo Joe Biden que é representado pela Hillary Clinton e eles as duas vezes conseguiram se manter no poder do partido democrata e o interessante é que no partido republicano também tem um estamento esse miolo que também foi retirado pelo Trump que era um cara externo em 2016 ele não era historicamente associado ao partido republicano ele tinha inclusive muitas ligações com o próprio partido democrata olha honestamente ele não tem muita diferença entre os posicionamentos políticos só que ele ganhou do estamento o Trump ganhou do estamento e ele ganhou do estamento apontando o dedo contra as guerras intermináveis dos Estados Unidos que estão quebrando os Estados Unidos que eles estão em três dois frentes simultâneas de guerra há mais de dez anos e tipo contra justamente esse esse miolo esse estamento de forma geral que eles o establishment como ele chama que é a soma então desse miolo político centrista que depois a gente pode entrar mais a fundo o que é que eles fizeram nos últimos cem anos nos Estados Unidos mais a mídia mais a Hollywood ele entrou contra tudo isso e é por isso que ele é odiado demais por todas essas partes desde que ele apareceu na cena então é isso tudo que o Trump está indo contra e é por isso que eles estão realmente se matando eu acho uma das genialidades do Trump é que durante as primárias claro que as primárias do partido republicano foi praticamente só foi ele e ele já ganhou de início mas durante as que estavam ocorrendo dos democratas ele estava apontando o quanto estavam puxando o tapete do Sanders ele dizia no Twitter dele ele é bem anti-establishment ele consegue apontar ele tem uma visão muito clara do que é o establishment e ele consegue apontar e ele estava dizendo o Sanders estão te roubando estão te passando a mão grande e o Sanders está lá agora apoiando ele tem que fazer o papelzinho dele porque é triste isso essa questão dos dois partidos que nem o Fux estava falando qual é a imagem que a galera tem a mídia tenta passar isso e na verdade no fundo não é bem assim tem o Partido Republicano que poderíamos considerar um partido mais à direita que teoricamente ou aparentemente o que o Partido Republicano defenderia defenderia liberdade individual defenderia governos limitados é um partido pró pequenos negócios ele é pró originalista uma palavra que eu ouvi falar faz pouco tempo que eu não conhecia ele é pró as ideias iniciais lá da construção da fundação dessa camiseta que eu estou vestindo agora exatamente é por isso que o Partido Republicano ele é identificado como o partido dos conservadores conservadores em que sentido no sentido de conservar os princípios de fundação dos Estados Unidos da América vou dar um exemplo para vocês claro que aqui estamos falando de impressões políticas e da população e generalismos também é um episódio de uma hora e pouca a gente só está falando coisas mais genéricas aqui não estamos nos aprofundando exatamente porque por exemplo foi o Theodore Roosevelt que foi um ex-presidente republicano que iniciou a era progressista nos Estados Unidos no início de 1900 foi num desses mandatos que foi criado o Federal Reserve que é o Banco Central o Imposto de Renda o Social Security depois foi criado pelo Francisco que é um democrata mas que foi fortalecido por presidentes republicanos só para explicar é o INSS isso tem que parar de falar o termo em inglês tá o governador fala português isso a Seguridade Social então o Partido Republicano ele tem aquela ideia vou dar um exemplo claro que define a diferença republicana e democratas hoje em dia e ao longo dos tempos questão dos direitos individuais para o Partido Democrata o acesso à saúde é um direito das pessoas votar é um direito das pessoas os republicanos mais originalistas que nem o Júlio falou eles sabem que isso não é um direito de acordo com a Constituição Americana existem só três direitos que são os direitos naturais a vida a liberdade e a busca da felicidade e também aquela questão da sua propriedade então são essas visões que definiriam basicamente os dois partidos claro que aí nós vamos também mais além a questão da defesa das minorias o Partido Democrata que é o Partido Progressista tem aquela ideia de que não nós temos que corrigir problemas históricos na lei ou na história dos Estados Unidos para consertar ou para beneficiar grupos minoritários que foram prejudicados ao longo da história apesar do Partido Republicano sempre quando esteve no poder não ter feito nada por exemplo para corrigir ou diminuir os gastos do governo na questão de gasto do governo para as pessoas para as famílias eles têm a ideia de que o governo deveria ser autossustentável os democratas não eles têm a ideia que o governo tem que interferir na economia e tudo mais então existem essas distinções básicas entre os dois partidos mas vamos então vamos para o real vamos parar de analisar as intenções dos partidos que eu concordo exatamente isso mas que na verdade não tem muita distinção vou dar um exemplo os Estados Unidos não tinha o nosso equivalente a Ministério da Educação até os anos 60 se não me engano foi o Jimmy Carter que colocou criou lá se chama Secretaria mas criou o Departamento da Educação Democrata né é é democrata isso na época os republicanos diziam não quando a gente assumir o poder de novo a gente vai terminar com o Departamento da Educação e diga as passagens os indicadores de educação dos Estados Unidos eram melhores antes da existência do Ministério da Educação do que após a existência desse negócio surpreendente isso nunca imaginaria como a intervenção estatal ia piorar é inacreditável fiquei arrepiado aqui não isso aqui o que acontece os republicanos ao tomar o poder depois do Jimmy Carter eles não acabaram com o Departamento da Educação inclusive eles criaram o No Child Left Behind eles criaram outros programas de intervenção estatal que pioraram ainda mais o problema nenhuma criança deixada para trás exatamente esse programa quem criou foi o Nixon foi o Nixon se não me engano que criou foi depois foi algum republicano que criou foi o Bush e depois a gente tem várias outras outras outro exemplo claro os Estados Unidos não tinha nada nada no governo federal na esfera federal não existia nenhum programa de atendimento à saúde e daí a saúde gratuita digamos por parte do Estado gratuita bem entre aspas obviamente o que aconteceu eles criaram o Medicare e o Medicaid Medicare e Medicaid são programas assistenciais para pessoas que são muito pobres e para idosos basicamente que tem direito então à saúde gratuita pô Paulo o que é que poderia ser contra direito as pessoas poderem ter acesso à saúde só que aí que está a questão não é só o aspecto do próprio programa que é completamente era inconstitucional não tinha previsão isso na Constituição Federal de justamente dar esse tipo de coisa porque como é que houve a corrupção dos direitos dentro da Constituição americana pela General Welfare Clause a cláusula de bem-estar social foi reinterpretada ao longo de vários anos para justamente significar que o governo federal tinha mais poderes do que originalmente previstos mas seguindo quando teve finalmente nem se fala o Medicare a gente já fez episódio sobre saúde a gente já explicou sobre isso e tipo eles encareceram demais inflaram os custos tornaram mais caro o acesso à saúde para todos com a inflação de preços que trouxe investir o dinheiro total mas o resumo da ópera é o Obama fez o programa do Obama que é tipo um seguro obrigatório todo americano tem que ter seguro obrigatório agora que o governo americano vai cuidar disso deu um monte de problemas não vamos entrar neles aqui a plataforma republicana era o que vamos acabar com o Obamacare quando fomos eleitos que acabaram com o Obamacare não não acabaram com o Obamacare o pós-Obama foi justamente o Trump e o Trump ele simplesmente eliminou o mandato obrigatório que as pessoas tinham que ou pagar a multa ou ser associada ao programa e ele tirou o mandato obrigatório que as pessoas tinham que pagar a multa mas manteve o programa então assim historicamente o Partido Democrata essa é a minha interpretação e a interpretação do Rothbard também o Rothbard tem um artigo muito polêmico dos anos 90 que é o que ele defende um populismo libertário de direita e ele diz que os Estados Unidos vem vindo há mais de 100 anos justamente nessa dicotomia o Partido Democrata e muitas vezes o próprio Partido Republicano eles esgaçam a política pública implementam novas políticas públicas e acontece a espiral intervencionistas que o Mises prevê e daí tipo isso só vai aumentando a intervenção eles não conseguem tirar e isso fez com que gradativamente os Estados Unidos fossem se tornando cada vez mais perto de uma social democracia europeia e menos um país guiado por políticas liberais que é basicamente deixar cada um buscar a sua própria felicidade e o que aconteceu com isso foi que tipo o Partido Republicano nunca tira nada do que o Partido Democrata faz nunca tira então tipo eles se promovem como isso só que no final das contas eles são eleitos e eles não tiram a intervenção estatal e aí isso pra mim ficou muito claro no debate que eu de novo os Estados Unidos qual é o déficit atual dos Estados Unidos Vernão? No momento depois da pandemia com todos os gastos que aconteceram está em 31 trilhões de dólares sendo que o PIB americano é 23 ou seja então passou de 100% do PIB ok tem países bem mais que isso mas tipo o ponto é no debate entre o candidato do Partido Republicano e o candidato do Partido Democrata os caras não falaram nunca sobre isso ser um problema o Trump não foi lá como candidato do Partido Republicano defender que o Estado é o problema que nem o Reagan fez ele não falou nunca isso ele falou eu vou dar mais tax reliefs ou seja eu vou dar mais apoio subsídio mais dinheiro estatal pras pessoas eu vou dar mais e ficou uma competição pra ver quem é que dá mais dinheiro das próprias pessoas essa é a corrupção isso está indo pro buraco tu não acha Verona? concordo com o que você falou com relação ao debate mas aí também eu sei que os Estados Unidos é o colégio eleitoral é um pouco diferente mas ainda é uma briga pelo voto e na briga pelo voto essas alturas como a democracia é esse sistema ditadura da maioria em outras palavras eles vão lá num debate pra ganhar o voto vão falar em absurdos que é o que a maioria da galera quer ouvir eles querem receber recursos do governo pra ajudar na crise etc infelizmente num debate presidencial nós não vamos ter aí ideias que possam mudar o rumo de uma nação então eu concordo contigo nesse sentido com relação aos dois partidos eu gosto sempre de ao longo da história lembrar de alguns ícones dos partidos de presidentes pra dar uma ideia das diferenças das semelhanças entre eles estou a olhar o partido republicano o partido republicano historicamente é conhecido como o partido do Lincoln o Abraham Lincoln que foi o que fez a união que acabou com a escravidão pela lei nos Estados Unidos lá na época da guerra civil 1860 etc foi ele que fez a união o partido republicano também ele não fez a união a união já existia na verdade não foi a guerra de secessão daí ele uniu o país como assim ele impediu o país de se descer o fluxo é contra a secessão o fluxo é contra a secessão ele não acredita que os caras tinham se dividido ele acredita que os caras nunca tinham se dividido tudo bem beleza ele fez realmente ele manteve a união a força isso ele manteve a união ele impediu que o sul se fizesse a secessão o sul que queria então o partido do Abraham Lincoln outro ícone importante do partido republicano no meio do século 20 foi o Nixon porque que o Nixon é importante porque o Nixon é o cara que ele batalhou pelo fim da guerra no Vietnã o Nixon é o cara que tirou os Estados Unidos do padrão ouro que foi um desastre a nossa opinião já fizemos episódio sobre isso o partido republicano aí vem outro ícone do partido republicano é o partido do Reagan por que que o Reagan é importante porque a galera viu o Ronald Reagan como um ponto de mudança o Reagan tentou desregulamentar a economia o Reagan reduziu impostos o Reagan combateu na geopolítica internacional é o comunismo soviético blá 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 o partido republicano é o partido do Bush por que que é o partido do Bush porque o Bush também reduziu impostos que é uma bandeira republicana e o Bush como um republicano histórico ele né foi geopoliticamente fez uma guerra guerra do Iraque etc e é o partido do Trump hoje em dia pelas razões que o Júlio expôs anteriormente o Trump foi eleito porque ele conseguiu captar parte do eleitorado do que estava desiludido com ambos os partidos o partido republicano que votaram no Trump porque estavam desiludidos né com os políticos republicanos no Congresso no Senado e muitos democratas que acham que o partido democrata tinha abandonado seus princípios então isso é o lado republicano só pra gente ter uma ideia qual é o lado democrata o lado democrata aí temos alguns ícones que foi o Franklin Roosevelt que Franklin Roosevelt fez o New Deal ele criou a Seguridade Social norte-americana é o primeiro grande democrata assim né é o primeiro grande democrata exatamente o Woodrow Wilson não era democrata? era mas não é grande assim aqui é destaque assim o Wilson é o início do século progressista né isso sim mas eles não eles não botam o Wilson na bandeira em termos de representatividade eu concordo ele não é tão tipo ele não é tão mas ele é ele é justamente o início dessa corrupção e do ideário americano inclusive de não intervencionismo de não se envolver em foreign affairs em guerras estéticas e tal ele é o cara que põe os Estados Unidos na primeira guerra mundial mas por que o Roosevelt porque o Roosevelt assume e diz assim o livre mercado não funciona o capitalismo não funciona vamos fazer os programas sociais fez a seguridade social e etc então o Roosevelt é um ícone democrata o Lyndon Johnson década de 60 é um ícone democrata porque ele aprofundou os programas sociais do governo norte-americano o vice que assumiu isso o vice do Kennedy excelente o Lyndon Johnson chegou a colocar a mais alta alíquota de impostos nos Estados Unidos em 90% esse é o Lyndon Johnson ele fez a guerra contra a pobreza com programas sociais foi ele que fez as estradas de asfalto pelo país ou seja programas sociais a todo vapor o partido democrata é o partido do Clinton o Johnson o Johnson parece o Johnson é o Sarney deles o vice que assumiu depois da morte de um outro que destruiu tudo e o partido democrata é o partido do Bill Clinton o Bill Clinton que ele tentou fazer uma reforma no sistema de saúde então entendendo um pouco sobre os presidentes dos Estados Unidos você consegue entender um pouco da diferença entre os dois partidos mas as semelhanças o partido republicano por exemplo é um partido que sempre defendeu redução de impostos um governo dentro dos seus dos seus meios mas é um partido que sempre quando governou teve altos déficits o Reagan quando terminou a presidência dele entregou o país com altos déficits por causa dos gastos com defesa para poder combater a União Soviética o Bush republicano é o presidente que deu cerca de 800 bilhões de dólares para os grandes bancos lá no ápice da crise de 2008 ou seja em outras palavras os Estados Unidos está refém e agora eu quero utilizar esse termo que o Paulo utilizou anteriormente baseado num livro que eu estou lendo do autor o James Ostroves que é o nome do livro é progressivismo a ideia que está destruindo os Estados Unidos durante o século XX que era progressista ambos os partidos são partidos progressistas são partidos onde o governo é intervencionista seja com programas sociais que nem o Partido Democrata seja com gastos militares e subsídios agrícolas que nem o Partido Republicano ambos os partidos são progressistas nós estamos reféns de uma mentalidade intervencionista uma mentalidade de vigilância e controle do governo sobre as nossas vidas foi o Bush que criou o Patriot Act que eles sabem tudo o que nós estamos fazendo então existem diferenças retóricas e diferenças aparentes entre os dois partidos e agora eu vou falar aqui não quero elogiar o presidente Trump mas ele ganhou porque ele foi um pouco contra isso daí ele foi assim eu não sou um cara do establishment não sou um cara progressista eu sei que os dois partidos eles fedem eles cheiram mal e eu vou tentar fazer algo diferente claro que chegando no poder aí as coisas são um pouco diferentes e tudo mais mas eu queria falar um pouco do Partido Libertário eu também Partido Libertário 1971 foi fundado em 71 esse ano que tem diversos motivos pelos quais o Partido Libertário foi fundado aqui nos Estados Unidos 71 é quando os Estados Unidos saem do padrão ouro o Nixon tira os Estados Unidos do padrão ouro e vai para o Fiat Money que é a moeda fiduciária que é a moeda papel que aí começa a destruição da base monetária dos Estados Unidos o Partido Libertário é fundado como oposição à guerra do Vietnã e as guerras sem sentido além marco os Estados Unidos estavam metidos então nessa época aí é fundado o Partido Libertário e o Partido Libertário tem contribuição sim tem muitas pessoas que dizem que a Hillary Clinton não foi eleita em 2016 porque a Partido Libertário roubou votos de um dos dois candidatos não foram votar então o Partido Libertário apesar de não ter uma relevância em termos de Casa Branca presidência sempre afeta a eleição norte-americana de alguma maneira era isso que eu queria deixar registrado e eles elegem deputados e senadores? olha que eu tenha conhecimento no estado de Vermont que aqui na Nova Inglaterra tem representantes no estado na Câmara do Estado que são do Partido Libertário mas em território nacional eles têm outros eles têm isso aqui no Congresso Nacional hoje eles têm só o senador Justin Amash que foi eleito como republicano e saiu e foi até saiu por causa de brigas com o Trump ele é um antitrumpista e ele foi para o Partido Libertário nós temos uma pergunta de patrão o André Maldaner pergunta sobre a expectativa de votos do Partido Libertário para esse pleito então agora explicamos tudo sobre eleições dos Estados Unidos vamos começar a falar sobre novembro de 2020 sangue nas ruas vamos lá começando pelo Partido Libertário respondendo para o André Maldaner o Partido Libertário consegue fazer o que de votos agora o que está se falando porque não se fala nada deixa eu falar dos trâmites internos do Partido Libertário que é uma das coisas que quem gosta ainda mais pessoal que é do novo eu super recomendo vocês acompanharem como é que é a política interna do Partido Libertário porque tem muitas lições a disputa de poder como é que é porque tem alas dentro do Partido Libertário e especificamente houve na última eleição ex-governador pelo Partido Republicano Gary Johnson foi o candidato do Partido Libertário ele ficou com quantos porcento o Vernão 1.5% 1.5% o equivalente a quantos milhões de votos ele fez pô ideia tem que fazer uma rega de 3 pega o número de pessoas que votaram em 2016 isso é uma coisa que eu queria falar na sequência foi 138 milhões de pessoas esse ano 2020 o chamado quase 2 milhões então deu quase 2 milhões para o Gary Johnson é exatamente então ele o Gary Johnson ele é um ex-governador enfim ele não tem muita bagagem intelectual mas era um cara que enfim eu acho ele minimamente aceitável e tal mas ele era um cara mais do estabelecimento como se diz do estamento também ele tinha um reconhecimento como ex-governador reeleito que ele tinha sido no estado dele ele já tinha sido candidato pelas primárias pelo Partido Republicano americano a presidência e daí ele foi candidato pelo Partido Libertário e era um cara minimamente decente o vice dele era um outro ex-governador de outro estado americano também um ex-republicano que agora voltou para a política tradicional e está apoiando o Biden e o interessante é esses caras do Partido Libertário eles são especificamente esses dois eles estavam ligados a uma ala do Partido Libertário associado aos chamados Beltway Libertarians os Beltway Libertarians eles são os libertários de Washington que tem os think tanks lá Cato Institute e outros institutos do tipo e existe uma rúsga muito grande entre o Cato e o Mises americano e os Beltway Libertarians só para vocês terem noção o Rothbard foi um dos fundadores do Cato e daí ele entrou em disputa e brigou e saiu do Cato lá no final dos anos 80 quando ele brigou com aqueles dois que são os irmãos Koch que são os caras que são acusados pela esquerda brasileira de financiar o movimento liberal brasileiro o MBL e tal já ouvi muitas dessas denúncias então o Rothbard briga com os caras do Cato porque os caras do Cato são muito mais atrelados à ideia de fazer políticas públicas de influenciar os congressistas dos dois partidos majoritários a fazerem políticas mais libertárias e daí eles têm por exemplo a Reason Magazine uma revista historicamente liberal que enfim tem muito conteúdo bom eles lá dos anos 70 já começou a revista ela é muito ligada a mais esse pessoal do Cato o libertarianism.org enfim há dois anos atrás mais ou menos o pessoal mais ligado ao Mises Institute americano que é pra onde o Rothbard foi e fundou após a saída do Cato o Mises Institute ele enfim faz programas anuais e tal são muito bons eu gosto muito deles e foi criada uma ala dentro do Partido Libertário que se chama a Mises Cocas ou seja eu não sei como é Cocas em português mas tipo é basicamente a ala do Mises dentro do Partido Libertário uma ala política que associa muito mais as ideias do Rothbard e do Mises não são necessariamente anor capitalista mas eles são pessoas mais radicais que não querem fazer as políticas porque eles querem desmontar o governo federal essa ala foi apoiada majoritariamente pelo Tom Woods por outros liberais associados ao Mises Institute e essas pessoas então estão trazendo muita gente para dentro do Partido Libertário e começou a dar um racha enorme entre eles e agora nessa eleição ainda eles não tinham um número suficiente para eleger o candidato a presidente pelo Partido Libertário e saiu alguém que não é nem do Beltway Libertarians nem dos caras mais associados ao Cato e nem do Mises saiu um cara uma mulher no caso mais do meio que é a Jo Jorgerson a Jo Jorgerson foi candidata a vice-presidente pelo Partido Libertário lá nos anos 90 quando o Harry Brown foi candidata a presidente pelo Partido Libertário é um cara que tem livros liberais é um cara muito bom recomendo vou botar no show notes algum material dele mas enfim e ela é historicamente ligada não ao Partido Libertário mas sabe é uma mulher boa ela sabe falar bem ela tem fundamento só que no início da campanha do Partido Libertário eles tomaram a decisão de tentar influenciar e pegar votos justamente no movimento Black Lives Matter eles foram a comícios do Black Lives Matter eles foram tentar falar com a esquerda que está literalmente botando fogo na rua aí nos Estados Unidos em vez deles tentarem trazer os caras a mais à direita que estão desagradados com o Trump e com esses outros e isso fez com que houve um novo choque e o Partido Libertário está em ebulição mas eu acho que nas próximas eleições já a ala do Mises vai se tornar majoritária e eles vão dominar o partido e isso está acontecendo eu adoro essas politiquetas internas do Partido Libertário é muito interessante mas o ponto é a candidata Jo Jorgerson ela não fez uma campanha sabe forte em termos de tipo acusar o Partido Democrata de estar botando fogo nas ruas porque é isso que está acontecendo não é, Fernanda o Partido Democrata está botando fogo nas ruas dos Estados Unidos pela ala ligada mais aos socialistas e aos anarco-comunistas do Partido Democrata Antifa tudo isso que está botando fogo literalmente nos centros urbanos dos partidos das cidades que são governadas inclusive por democratas e o mais bizarro é que daí o Trump não intervém porque ele diz que isso é uma prerrogativa tipo os caras estão botando fogo na cidade e ele diz prefeito governador democrata se você me pedir ajuda eu envio os tanques e a gente para com essa baderna agora só que eu não tenho autorização para intervir na cidade e daí a esquerda radical americana diz o que? o Trump é um fascista ele é o Hitler é a coisa mais desconectada da realidade que eu já vi na minha vida é o que eu vou falar sobre essa questão aí eu acho interessante que os episódios do Tapa está virando uma mini aula de inglês beltway disso cocas daquilo social security desculpa para os nossos ouvintes aí mas a galera vai entender eu vou responder a pergunta do patrão o Júlio como é que é o nome dele? André Naldaner André obrigado pela pergunta aí André eu não gosto de ficar em cima do muro no final desse programa eu vou dizer quem eu acho que vai ganhar e eu vou responder essa pergunta sem ficar em cima do muro sobre a questão da influência do partido quem já é apoiador do Tapa não é novidade porque o Fernando disse lá no grupo o que eu acho que vai ganhar mas ok vamos lá eu sei que tem mais de 5 mil seguidores no Instagram então pode ter uma galera que não sabe influência do partido libertário nessa eleição minha opinião zero zero influência eu vou explicar o porquê não é porque tem briga de politicagem começou mal se apoiou Black Lives Matter uma organização marxista que é contra que queima propriedade privada e pequenos negócios etc já começou mal mas o porquê que eu acho que não vai ter influência a opinião pública que está informada sobre a eleição norte-americana eles sabem que em 2016 boa parte dos que votaram pelo candidato libertário fizeram o Trump ganhar ou a Hillary perder eu acho que esse ano o público que vai votar eles estão certos de uma coisa os dois lados ou tem a galera que quer que o Trump continue ou tem a galera que quer que o Trump saia aquelas pessoas que estão no meio sei lá ou que são libertários a essa altura do campeonato eles já tem uma visão formada sobre essa questão aí eu acho que eles não vão votar pelo candidato democrata com o risco de que o Trump vai ser reeleito e eles não querem isso ou que o Biden vai ser eleito e eles também não querem então eu acho que eles vão escolher um dos dois apesar o Fux falou com razão é Joe Jorgensen é a candidata libertária vai estar lá no ballot e tudo mais mas eu acho que as pessoas na urna exato as pessoas que porventura votariam no partido libertário eles ou estarão elegendo o Trump e eles não querem isso ou estariam elegendo o Biden e eles também podem não querer isso então eu acho que a influência não vai ter muita influência o povo que vai às urnas esse ano que é uma eleição fundamental eu acho que é uma eleição que eu comparo com a eleição de 1980 do Reagan é uma eleição que vai definir parte dos Estados Unidos no médio prazo eu acho que a galera que vai votar vai escolher um dos dois eu também acho mas é mais que isso ela não conseguiu animar a base esse é o pior o partido libertário não decolou nas eleições e não vai decolar porque tipo está preso em brigas internas em disputas internas e não não conseguiu botar um candidato que chamasse a atenção da grande mídia até porque em vez da lei falar a verdade ela não tipo a verdade eu digo em vez de ela botar o dedo na ferida chamar os dois partidos de criminosos e fazer uma coisa muito tipo uma posição muito mais radical porque tipo não tem nada a perder ela ficou meio que tipo um discursinho sabe meio suave não chamou atenção e principalmente ao contrário da outra eleição ela não é uma pessoa conhecida da grande mídia que nem dois ex-governadores eram e portanto ela não chamou atenção de ninguém da grande mídia ainda mais que ela não falou nada fora do script e portanto está sendo grandemente ignorado o Gary Johnson nas eleições de quatro anos atrás eu estava nos Estados Unidos na época eu morei lá por um ano e daí teve um debate que ele estava não sei por que estava o debate não sei porque tinha um libertário no debate mas ele estava no debate e falaram Alepo no meio porque deu um bombardeio em Alepo que a Hillary talvez sabia do bombardeio alguma coisa assim e daí ele o que é Alepo? o que é Alepo? caramba aquilo viralizou o cara é candidato a presidente eu li no Zero Head e assim acaba a campanha do partido libertário completamente unplugged do resto do mundo então tá prometido vamos falar agora de Trump e Biden antes disso só quero passar a minha régua sobre a minha percepção sobre os liberals que foi entregue essa palavra para os liberals que o Fux falou da conversa que ele teve com o Marcos Boeira eu fiz um tweet há uma semana atrás umas duas semanas atrás sobre o meu posicionamento sobre a palavra liberals eu quero deixar registrado no Tapa da Mão Invisível para a Eternidade que falam que o Livres aqui do Brasil são de esquerda o Livres aqui do Brasil são os caras que são dentro do movimento liberal que estão roubando o termo liberal para eles e tudo mais e eles são esquerdistas disfarçados blá 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 o Brasil dos meus sonhos dentro do regime democrático é que o Livres seja a esquerda brasileira então se é para entregar a palavra liberal para alguém no Brasil que seja para o Livres e eu abro mão da palavra liberal para o Livres desde que eles sejam a esquerda brasileira mas aí fazendo isso tu quer jogar a futura prefeita de Porto Alegre na lata do lixo da história com certeza com certeza que entre um cara do Livres lá defendendo pauta identitária sem nenhum problema mas é duzentas trezentas milhões de vezes melhor do que Manuela Dávila então tá só para deixar o meu registro que entregue a palavra liberal para o Livres vamos lá Joe Biden quem é esse cara que apareceu aí ele não é um cara que apareceu do nada ele já foi vice-presidente dos Estados Unidos ele é um cara que entende tudo dos meandros do como é que se fala do que está por trás dos corredores do congresso do congresso e de todo poder quem é esse cara Fernand bom excelente pergunta provavelmente se as pesquisas estiverem corretas C e esse C em caps lock negrito itálico sublinhado porque nós tivemos 2016 há 4 anos vamos parar de estrangeirismo caps lock pessoal é maiúsculo não tô brincando chega da alta de inglês chega da pô mas essa é a sua aula de inglês gratuita é que é a aula de inglês bom se as pesquisas estiverem corretas o Joe Biden hoje está na frente tá nas pesquisas nacionais está na frente nas pesquisas nos Estados mas quando eu digo está na frente dependendo do Estado é 3% 4% alguns Estados é 6% mas de acordo com as pesquisas eu tenho a possibilidade de dar uma aula de estatística aqui na universidade onde é que eu trabalho pesquisa tudo que é tipo de pesquisa depende da metodologia implementada a amostra nessas pesquisas eles entrevistam os prováveis votantes essa galera que eles entrevistam talvez nem vão votar então tem uma série de metodologias aí que são questionáveis o resultado final pode nos surpreender mas quem é Joe Biden foi o vice-presidente do governo Obama que na minha opinião foi um desastre de governo no que tange as liberdades individuais um completo desastre mas o vice-presidente apesar de ser parte da administração é aquela figura contemplativa que dá entrevista faz churrasco faz eventos e tudo mais eu costumo dizer que nos Estados Unidos a pessoa mais poderosa é o presidente a segunda pessoa mais poderosa é o presidente do Banco Central talvez mais poderoso que o presidente até mesmo então Biden é esse vice-presidente do Obama que não fez muita coisa mas ele tem 47 anos de vida pública de vida política no partido democrata claro que ele nasceu na Pensilvânia mas ele é de Delaware um dos menores estados aqui nos Estados Unidos próximo de Washington a carreira política do Joe Biden sempre no lado progressista um democrata clássico por exemplo tem algumas coisas polêmicas em 1994 ele foi o co-autor do chamado Crime Bill um programa a lei do crime isso, a lei do crime um programa para combater a criminalidade que afetou muitas pessoas que faziam porte ou uso de drogas e algumas drogas não tão pesadas então ele é acusado de colocar através dessa lei no encarceramento muitas minorias pessoas negros americanos pessoas mais pobres que foram alvo dessa lei então ele é criticado em hispanos ele é criticado por isso então o Biden é um cara que representa bem o tipo do político se fôssemos pegar o lado brasileiro em centro-esquerda porque ele se coloca como sendo um cara de centro nós vamos avançar nessa questão Biden versus Trump algumas pessoas moderadas dizem eu vou votar no Biden porque o Biden não é um socialista eu vou votar no Biden porque o Biden é um progressista moderado a sua história política pode até falar isso né porque ele sempre esteve do lado moderado do partido democrata mas infelizmente isso é uma coisa que eu vou falar aqui da minha opinião eu vou falar para vocês rapidamente como é que foram as primárias do partido democrata talvez a galera não acompanhou nos candidatos da primária dos partidos democrata nós tínhamos Elizabeth Warren senadora de Massachusetts extrema esquerda tá nós tínhamos o Bernie Sanders socialista democrata ele passou a lua de mel dele em Moscou olha só da União Soviética Cuba seguidamente nós tínhamos senadores como Cory Booker que é de New Jersey que também é um cara de extrema esquerda tinha Kamala Harris que hoje é o vice deles e tudo mais vamos aproveitar esse teu momento para fazer uma pergunta de patrão a pergunta do Gerson Nunes os democratas não tinham nada melhor do que o Creep Joe para disputar a eleição dá um mal estar de ver ele falando se atrapalhando confuso como esse cara ganhou as prévias excelente pergunta e tu veja já vem de encontro com o que eu estava dando uma explicada aqui agora como é que o Biden que é um candidato fraco foi escolhido candidato democrata nos bastidores da política americana do partido democrata aconteceu o seguinte é uma eleição presidencial qual é o objetivo é ganhar a eleição e ir para a Casa Branca só que para você ser eleito como presidente dos Estados Unidos ainda você tem que conquistar boa parte do eleitorado que tu consideras moderada o partido democrata olhando para todos aqueles candidatos eles utilizaram o ex-presidente Barack Obama como um articulador o Obama entrou em contato com Elizabeth Warren o Obama entrou em contato com Bernie Sanders Obama entrou em contato com a Kamala Harris Obama entrou em contato com o Pete Buttigieg que é o ex-prefeito de South Bend Indiana que é o candidato naquele homossexual e o que que o Obama solicitou que todos esses saíssem da campanha em uma semana cerca de 3, 4 candidatos eles saíram da campanha estou saindo estou apoiando o Biden estou saindo estou apoiando o Biden porque o Partido Democrata viu todos esses candidatos como candidatos muito à esquerda do espectro político e isso não seria possível de derrotar por exemplo o candidato Trump eu lembro para vocês que tudo isso aconteceu pré-coronavírus quando a economia americana estava tipo desemprego muito baixo mercado de ações lá em cima a administração Trump pré-coronavírus conseguiu reverter uma tendência moderna da economia norte-americana que era o seguinte os salários médios da classe média estavam declinantes ou caindo o presidente Trump com corte de impostos e com desregulamentações conseguiu aumentar a produtividade da economia americana de uma forma que os salários médios da classe média estavam começando a subir uma revertência na tendência histórica muito importante inclusive eu compartilhei meses atrás um artigo da FEEC a Fundação de Estudos Econômicos mostrando que a diferença entre os ganhos dos mais ricos e dos mais pobres nos últimos quatro anos estava diminuindo porque as camadas mais baixas da população estavam ganhando mais ou seja o Trump tinha uma vantagem muito grande considerada por estar concorrendo à reeleição por ter um momento bom e isso antes do coronavírus então o Partido Democrata teve que escolher um candidato que eles consideravam moderado para ganhar a eleição a grande pergunta que eu me questiono e que todo mundo se questiona aqui nos Estados Unidos é o seguinte Biden é eleito presidente um político de carteirinha o Trump no último debate que ele foi consideravelmente muito bem comparado ao debate anterior ele lançou para o Biden falou assim tu tem 47 anos de vida política como é que tu se tornou um milionário aproveitando esse teu papo então uma pergunta do nosso apoiador patrão João Horburg o Biden-Gate apesar de escondido pela mídia e big tech esquerdista vai ter alguma influência nas eleições? excelente pergunta muito boa pergunta e aí tem a ver com o que eu falava anteriormente eu não sei se foi por causa disso que o Biden enriqueceu porque isso veio à tona agora mas a questão do filho do Biden o Hunter Biden lá o Biden como vice-presidente ele era responsável das relações dos Estados Unidos com alguns países do leste europeu e com a China por exemplo e aí o Biden o filho dele o Hunter Biden nunca cara nunca foi um office boy na vida nunca foi estagiário de nada o filho dele pois o filho dele foi colocado como um dos diretores de uma empresa de energia ucraniana Barisma e aí ele recebeu cerca de 80 e poucos mil dólares por mês e claro que o vice-presidente Biden a acusação recebia uma parcela disso daí e isso surgiu porque um laptop o Hunter Biden deixou um laptop para ser é bem coisa de filme né cara ele deixou um laptop num técnico de um filmático para ser consertado o laptop lá e ele nunca mais foi buscar e aqui tem uma regra que tu deixa lá mais de seis meses o laptop é da loja do cara e eles descobriram que nesse laptop tinha e-mails que foram trocados entre o Hunter Biden e a galera da Ucrânia e tudo mais que revela muita coisa aí o que que aconteceu e com a China também o que que aconteceu esse laptop né o dono lá da loja e tudo mais o partido republicano através do Rudy Giuliani que é o ex-prefeito de Nova York teve acesso a esses e-mails e o New York Post que é uma das mídias mais tradicionais e mais antigas dos Estados Unidos começou a publicar tá aqui esses e-mails etc tá aqui esses e-mails estavam lá no laptop etc e a mídia tradicional como CNN MSNBC ABC NBC os caras não falam nada dizendo que essa fonte não é uma fonte verificável mas a mesma mídia CNN MSNBC ABC NBC eles tentaram fazer o impeachment do Trump com a questão lá da Ucrânia e com a questão da interferência da Rússia na eleição num dossiê do Steel lá do FBI com o James Comey que também não era verificado ou seja aí tem uma grande é que não era verdade e não só não era verdade foi comprovado que não era verdade que os caras criaram um factóide por três anos isso é o que é talvez o mais assustador assim eu não lembro qual foi o primeiro presidente que foi no discurso de saída dele é um dos anos 60 dos anos 70 o presidente americano que ele falou que existe um complexo militar industrial que está intrinsecamente ligado ao governo federal e ele meio que denunciou isso no discurso de saída talvez seja até o próprio Lyndon Johnson desde então vários candidatos a presidente americano incluindo do Trump foram eleitos com a pauta de que iriam tirar os Estados Unidos das guerras intermináveis do exterior um que foi eleito com uma pauta antimilitarista foi o George Bush II ele foi eleito com uma pauta de ele iria diminuir a intervenção e quando terminou o governo dele ele estava no Afeganistão e no Iraque e Trump foi eleito com essa mesma pauta eu vou drain the swamp eu vou drenar o pântano de Washington e esse pântano é muito associado à questão desse complexo militar industrial e a CIA e o Trump foi eleito com ele denunciando dizendo olha não deu certo essas guerras são intermináveis a gente gasta trilhões de dólares a gente está em déficit e blá 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 e quando termina o primeiro mandato dele ele continua lá ele continua no Iraque ele continua no Afeganistão ele tentaram colocar ele para ir na intervenção na Síria que nem tinha tentado com Obama então tipo isso é só queria dizer que essa é a corrupção assim como no Brasil a corrupção interna do governo federal é a de mamatas intermináveis os nossos editores gerais da república que decidem o que pode ser dito ou não e tem tipo esse estamento que se serve dos nossos impostos nos Estados Unidos ele é muito ligado ao intervencionismo militar isso exatamente isso aí da questão do complexo militar industrial isso aí é uma fonte de corrupção aqui nos Estados Unidos muito grande mas o Biden o Biden a grande pergunta então respondendo essa pergunta não tinha outro cara melhor provavelmente não porque o partido democrata estava preocupado com o extremismo da esquerda dos seus candidatos tanto é que a Kamala Harris é vice-presidente do Biden ela durante as primárias atacou o Biden de uma maneira chamou ele de racista chamou ele que ele abusava das mulheres e tudo mais ela saiu da campanha com um nível mínimo de arrecadação de recursos e número mínimo de votos ela só foi escolhida porque o partido democrata gosta de infelizmente de jogar a questão da identidade política ela é uma mulher ela é descendente de imigrantes e etc mas o Biden aí é uma aposta minha eu posso estar equivocado na presidência Biden nós não teremos um partido democrata moderado não teremos isso porque para todos aqueles candidatos democratas saírem da eleição a pedido do Barack Obama eles são políticos eles falaram assim Mr. President Obama o que eu vou receber em troca com certeza eles vão ter uma posição no Biden Presidency Bernie Sanders Elizabeth Warren significa aumento de impostos drásticos significa o chamado escolha pública na saúde que é basicamente um Obama que é mais robusto significa mais gastos do governo para todos os tipos de pessoas significa uma coisa muito importante que é uma grande discussão hoje nos Estados Unidos que é a Suprema Corte a Suprema Corte americana tem nove juízes e isso tem sido assim mais de 150 anos o presidente Trump indicou agora a mulher que vai suceder a Ruth Baden Ginsburg que morreu ela é uma conservadora a juíza serão seis conservadores contra três Amy Amy Coney Barrett ela é uma originalista assim como os republicanos gostam ela vai ser confirmada semana que vem serão seis conservadores contra três mais progressistas o Biden não responde a pergunta que todo mundo faz para ele você vai aumentar os números de juízes na corte ele nunca respondeu isso porque isso é uma bandeira que os democratas vão tentar implementar aumentar o número de juízes na corte para fazer com que a Suprema Corte seja um órgão político e não um órgão de interpretação da Constituição como deveria ser então é assim que eu vejo a presidência Biden a presidência Biden significa o retorno dos Estados Unidos a guerra sem motivo porque o Biden é um democrata do estilo Obama o Obama ele foi o rei das deportações e foi o rei dos drones a presidência Obama de oito anos tem uma média de um ataque com drones no Oriente Médio a cada três dias do número de ataques que ele fez com os drones no Oriente Médio Trump diminuiu não acho que diminuiu eu vi outro dia mas eu realmente não fui atrás mas acho que não se manteve na média só para passar a régua final no Biden aqui uma outra pergunta de um outro patrão apoiador Antônio Luiz Calmon filho como será um eventual governo de Kamala Harris no caso de morte ou impedimento de Biden e será ela candidata nas próximas eleições excelente pergunta inclusive eu preparei para o nosso bate-papo um histórico da Kamala Harris que é o Washington Post algumas mídias norte-americanas falaram assim a Kamala Harris é uma conservadora com c minúsculo é impressionante a mídia quem é a Kamala Harris é a senadora da Califórnia ela era uma das responsáveis pela legislação na Califórnia e ela foi responsável pelo encarceramento de mais de mil e quinhentas pessoas que tinham posse com drogas como maconha e tudo mais drogas simples e ela colocou essa galera na prisão então ela tem orgulho de ser tough na chamada na justiça dura na questão da justiça a Kamala Harris foi a senadora mais à esquerda do senado norte-americano na questão das votações mais à esquerda que o Bernie Sanders a Kamala Harris ela propôs uma lei que aumentaria em 46 trilhões de dólares o PIB americano é 23 46 trilhões de dólares em gastos sociais pelos próximos 10 anos ela é coautora com a que o Fox falou antes a ALC Alexandria Ocasio-Cortez do Green New Deal que eles querem tirar os Estados Unidos dos combustíveis fósseis óleo tirar tudo isso daí para energias renováveis mas não como uma alternativa de mercado fazer isso empurrando através de regulações regras impostos e tudo mais eu vejo a Kamala Harris como uma pessoa bem à esquerda se o Biden for eleito e por algum motivo ela governar eu acho que os Estados Unidos infelizmente vai assumir um caminho bem só claro que quando eu digo assumir um caminho tem o Congresso tem o Senado não é uma uma ditadura que tem Congresso tem o Senado mas eu acho que as propostas aí jogarão os Estados Unidos um pouco mais à esquerda do que foi o governo Barack Obama essa é a minha impressão eu também acho pode acontecer certamente essa guinada à esquerda pode ser eleito pode ser justamente que custe a eleição ao Biden justamente ele ter falado no último debate que ele tiraria os Estados Unidos dos combustíveis fósseis o que significa empregos nos Estados que tem swing states então é incrível e incrível também eu estava errado eu achava que o Joe Biden ia cair duro antes até o final da eleição porque ele estava fazendo cada vez mais tipo ataques perder as palavras em meio às falas e tal e eu pensei ah o Trump vai demolir ele no debate não não aconteceu ele conseguiu manter minimamente a capacidade cognitiva ali eu acho que doparam ele de algum remedinho mágico ou antes ou fizeram melhor não tiraram ele do remedinho antes e daí tipo tiraram ele do remedinho antes para ele ficar mal e daí depois botaram de volta para justamente criar essa sensação de que ele está senil mas ele está ficando senil e então tudo isso acontecendo geral assim vocês não concordam eu tenho a esperança tá se o Trump ganhar vai ser um inferno de novo tipo em termos do que a esquerda vai fazer no país eles já criaram todo um conluio político falso de que existia interferência russa ficaram tipo tentaram implodir o governo dele de tudo que é maneira durante o primeiro mandato se ele ganhar de novo eu honestamente acho que pode ser que alguma parte dessa esquerda queira se separar eu acho que não ainda talvez não seja nesse governo dele mas talvez esse seja o catalisador separar o país de uma secessão de secessão exatamente pode ser eu acho que isso vai acontecer do jeito ou do outro porque os Estados Unidos eles tem ele tem gradativamente virado justamente esse palco dessa guerra cultural absurdamente o nível do debate o nível está caindo cada vez mais tu vai vendo tipo a animosidade está crescendo absurdamente e se o Joe Biden ganhar e a esquerda a esquerda voltar ao poder e justamente talvez radicalizar mais né a pergunta é se o que vem acontecendo ao longo a melhor coisa talvez a única grande coisa boa que eu acho que teve o governo Trump é ele apontar o dedo para essa mídia completamente tendenciosa e tipo completamente maniqueísta contra ele tipo mentindo eu acho que essa é a melhor coisa só para concluir daí eu acho isso o redpilling que se chama tomar a pílula vermelha do Matrix tem muitos conservadores que estão começando a entender nos Estados Unidos de que o partido republicano mesmo enfim esse sistema não está dando certo e o Michael Mellas um cara que eu já citei aqui em outros episódios que é um cara que eu gosto muito ele fala sobre justamente esse enorme duplo pensar que existe na cabeça de um conservador médio americano republicano ele é o cara que ele entrega o filho dele para um centro de doutrinação estatal chamado escola pública americana por 12 anos e depois ele se pergunta como é que o partido como é que é o Estados Unidos está virando um antro de estatismo e de coisas que ele não acredita ele literalmente entrega o filho dele para o cara que é o professor esquerdista doutrinar dia após noite e não muda nada então é isso só uma coisa sobre o Fux que você falou sobre a secessão dos Estados Unidos por um lado eu vejo que tem aquela teoria de que hoje não só os Estados Unidos mas todos os países ocidentais eles estão com praticamente duas culturas internas praticamente duas culturas predominantes que não se conversam e eu não sei qual é a solução para isso aparentemente é uma secessão ou alguma coisa porque os caras que são extremamente esquerda e esse ponto da mídia tradicional e tudo mais eles não aceitam essa vida em comunidade onde cada um toca a sua vida eles são supremacistas eles são supremacistas eles são supremacistas que acreditam que existe um poder central que comanda tudo e eles não aceitam nada que a gente consiga conversar sobre essa vida em comunidade cada um tocando a sua vida eles não acreditam então eu acho que existem sim duas culturas dentro de todos os países ocidentais inclusive nos Estados Unidos eu acho que lá está bastante avançado quando eu morei lá eu conheci pessoas que eram tipo pessoal aqui no Brasil as pessoas extremamente de esquerda a sua vida era completamente de esquerda completamente desconectada com o pensamento de pró-indivíduo porém os Estados Unidos possuem o maior exército do mundo um exército de uma força desproporcional embora a China esteja crescendo o exército dela dia após dia ainda está muito longe de crescer a ponto de ficar do tamanho dos Estados Unidos e os exércitos locais que existem nos Estados Unidos coisas que não existem no Brasil os estados existem milícias locais até aeronáuticas locais eles são tudo na mão de conservadores então assim se acontecer alguma coisa vai ser um conservador se desplugando e não um esquerda se desconectando então pode acontecer se acontecer eles não têm a Califórnia tem essa tese os exércitos californianos já defendem tem muitos que defendem que a Califórnia se seceda mas como no voto não é no voto para se seceder é na porrada não 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 tem um grupo de milicianos que tentou sequestrar a governadora de Michigan lá por causa que ela fez os lockdowns os caras se revoltaram vamos sequestrar e vai ao Estado quem tem as armas quem tem as armas são os caras conservadores é que aí que está a questão os Estados Unidos isso foi morto pelo Lincoln após a guerra civil americana ele acabou com os Articles of Confederation que justamente permitiam a secessão pacífica porque de novo a origem dos Estados Unidos eram Estados Independentes então tipo eles podem recuperar isso entende no momento de pressão política é pouco problema eu acho que o Trump vai mandar o tanque contra a Califórnia se a Califórnia não mandar se quiser sair eu acho que ele vai dizer Califórnia fica para tirar fotos de mil da eleição não sei então é o seguinte falamos do Biden 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 mas vamos falar no Sr. Laranja agora esse ser asqueroso fascínora que ninguém sabe ser humano como é que pode elegeram o Trump que é o presidente é o fim do mundo agora ele é esse mal todo assim foi eleito no dia 9 de novembro falar daqui a um mês vai ter a terceira guerra mundial com a Coreia do Norte três meses depois estava a Coreia do Sul e Coreia do Norte presidência apertando a mão na fronteira esse cara que disse agora vai ter guerra e tudo mais foi um dos poucos presidentes que não começou nenhuma guerra apesar de ter ainda bases militares americanas no Oriente Médio em vários países principalmente Afeganistão e Iraque ele está chamando as tropas de volta para casa foi indicado a três prêmios Nobel da Paz o que não é nada o Obama foi eleito prêmio Nobel da Paz pelo simples fato de respirar ele respirava ganhou o prêmio Nobel da Paz mas o presidente Trump que está atrás nas pesquisas claro que essas pesquisas tem considerações metodológicas é o presidente Trump e agora como eu falei anteriormente eu não gosto de ficar em cima do muro a minha aposta é que ele vai ganhar essa eleição eu vou explicar o porquê a forma como o presidente Trump ele lidou com o coronavírus que a mídia critica muito ele há uma percepção no eleitorado norte-americano que é a seguinte é uma pandemia que acontece uma vez a cada 100 anos diversos países do mundo não souberam lidar com essa pandemia de uma maneira mais adequada e etc então existe um certo entendimento de parte da opinião pública norte-americana eu falo das pessoas em geral isso baseado numa pesquisa da Rasmus 100 é um órgão de pesquisa norte-americano parecido com o Gallup que é outro órgão de pesquisa eles têm uma avaliação de que o presidente Trump ele tomou algumas atitudes que eles consideravam favoráveis vou dar um exemplo para vocês ele resistiu a tentação de impor uma restrição top down do governo federal para os estados como o Fux falou com relação aos protestos ele disse ó se tu precisar da guarda nacional e do apoio tu é o governador do estado tu é o prefeito você dá um grito eu não vou me meter a questão do coronavírus de lockdowns e tudo mais ele deixou tudo isso para os estados então existe uma certa percepção aí de que o coronavírus tanto é que a aprovação dele com relação ao coronavírus é 48, 52 assim é meio a meio positivo ou negativo tem uma pesquisa dessa Rasmus 100 que foi feita há três semanas atrás onde 56% dos entrevistados no meio da pandemia falaram que hoje eles estão economicamente aí tem as escalas muito melhores melhores pouco melhores do que quatro anos atrás existe uma percepção também com relação a quão confiáveis as pessoas se sentem de expor a sua opinião vou dar um exemplo para vocês 68% das pessoas foram entrevistadas agora é um Gallup Poll é uma pesquisa 68% dizem o seguinte que eles não se sentem confortáveis hoje de expor a visão política deles tem algumas pessoas que consideram no meio desse 68% lá está o eleitor do Trump escondido o cara o cara que tem receio da cultura do cancelamento no seu trabalho o cara que tem receio que vão jogar uma casca de banana uma pedra no sinal dele no Trump na grama é o chamado maioria silenciosa que eu acho que pode ir às urnas ela segue existindo porque ela essa maioria silenciosa uma das primeiras pessoas que me falou sobre ela foi o senhor Paulo Fux que está aqui presente e ele no nosso grupo de amigos que nós tínhamos lá nos ritos de 2016 ele foi um dos primeiros a falar que o Trump ganhava por causa dessa maioria silenciosa tu acha que ela segue existindo nós fizemos um episódio agora há pouco alguns meses atrás com o Elie Vieira que ele tem dúvida se essa maioria silenciosa ainda existe tu acha que ela ainda existe? eu posso estar enganado como eu falei assim como eu falei porque eu acho que o Trump vai ganhar inclusive as minhas apostas de dinheiro estão no Trump eu acho que sim eu acho que ela existe a gente pode ser surpreendido negativamente não negativamente mas surpreendido em termos de eu estar errado eu creio que ela existe só tem um problema outra coisa que eu acho que pode influenciar a eleição do Trump é o seguinte existe uma percepção na opinião pública também americana que o nível de desonestidade e a falta de confiança que o povo tem na mídia e na grande mídia está muito elevado o povo está se dando conta do seguinte a forma como o presidente Trump muitas vezes é tratado pela grande mídia é muito desonesto ele não é perfeito ele tem vários problemas teve um estudo da universidade Harvard aqui algumas milhas onde é que eu moro que diz que 93% da cobertura da mídia é negativa contra o Trump a opinião pública americana está percebendo isso tem outra coisa que eu acho importante também é o seguinte o último debate que o Paulo mencionou eles utilizaram uma estratégia no último debate que foi colocar o microfone dos candidatos no mudo quando os candidatos estavam com dois minutos para responder a pergunta inicial e isso fez com que o Trump deixasse o Biden falar e quando o Biden falou nesses dois minutos ele se perdeu em muita coisa ele falou muitas mentiras ele disse por exemplo Biden provavelmente vai voltar o Obamacare o Obamacare foi um desastre o Obamacare e a administração Obama foi um dos motivos pelos quais o Trump foi eleito ou seja se ele voltar ele terminou com o Boa deixa eu ver o advogado já o Obama terminou é um cara muito bem visto pela maioria ele tem maioria de Nova York da Califórnia vai lá no Midwest Pensilone não eu digo de forma geral na média na média ele não terminou com uma boa avaliação ele terminou com boa avaliação não eu sei que eu sei que ele tem defeitos eu não estou dizendo que ele é um cara bom eu estou dizendo que a percepção sobre ele tipo ele terminou com bons números ao terno do mandato dele não foi o caso? tenho dúvidas mas enfim eu acho que vou botar no show notes a resposta disso é o Obama foi um dos motivos pelos quais o Trump foi eleito enfim por exemplo o Biden mentiu muito no debate falou que no Obamacare ninguém perdeu o seu plano de saúde o Biden disse que vai eliminar a indústria do óleo a indústria da extração de carvão para migrar para uma indústria mais renovável então no debate que teve nessa última semana o Trump foi melhor do que o Biden e foi muito melhor do que o Trump no primeiro debate só tem um detalhe como eu falei para vocês no início do programa aqui nos Estados Unidos tem o chamado early voting tá o voto cedo que a galera já começou a votar essa eleição de 2020 há uma estimativa que vai ser um recorde de pessoas que estão indo às urnas em 2016 138 milhões de pessoas votaram esse ano a estimativa é que 150 milhões vão votar e dessas 150 milhões galera 50 milhões já votaram seja pelo correio que por causa as pessoas estão com medo de votar no lugar manda o voto pelo correio que pode gerar muita fraude é verdade ou seja de outras maneiras indo pessoalmente então eu não sei se esse segundo debate onde o Trump teve vantagem vai ter algum efeito na eleição eu acho discutível quem ganhou esse segundo debate apesar do Biden ter mentido um monte porque isso não é sobre a verdade o debate político eu acho que ficou bem parelho eu até esperava mais o Trump eu esperava mais o Trump contra o Biden nos debates e o que eu queria comentar é que a eleição do Trump que eu até uma coisa que eu falei lá no início do episódio a eleição do Trump foi prevista pelo Rothbard nos anos 90 quando teve uma associação do movimento libertário americano com os paleoconservatives são os conservadores paleo e eles tinham basicamente uma bandeira em comum que era o populismo libertário essa era a ideia que o Rothbard defendeu um artigo bem polêmico dele vou colocar no show notes eleição de 92 isso e ele defendeu basicamente o seguinte ele disse que existia um sentimento por parte dos americanos médios de que primeiro o sistema estava contra eles e estava armado contra eles e que tipo eram basicamente os valores que eles defendiam estavam sendo erodidos por políticas estatistas e que estava corrompendo o sonho americano e que portanto tinha sim espaço para alguém se apresentar como um candidato populista de direita radical na defesa das voltas dos Estados Unidos às suas origens e isso passava por várias coisas então desde tipo coisas polêmicas tipo tem que liberar a polícia para cima da violência tipo os policiais tem que ir para cima da violência que acontece nas ruas públicas tem que limpar as ruas públicas dos mendigos que é um problema hoje diga-se passagem muito maior do que era nos anos 90 nos Estados Unidos então tipo várias dessas coisas só um exemplo sobre a polícia mas tipo políticas justamente tipo de diminuição do Estado no sentido de que estavam perdendo os empregos que o Trump veio para justamente resgatar né que nem o o Vernal comentou nesses empregos fabriz e coisas que eram dessas fábricas que estavam indo embora nos Estados Unidos por perda de produtividade por causa de aumentos de impostos por causa do Estado cada vez mais intervencionista então essa política toda que o Rothbard disse ó tem espaço para ser eleito demorou mas veio o Trump justamente nessa questão e é por isso que eu concordo contigo Vernal eu acho que o Trump vai ser reeleito só que a panela de pressão que está nos Estados Unidos só vai continuar esquentando bom isso aí eu concordo também com o Paulo 100% e eu já tenho notado assim pessoas que a gente conversa entendeu na rua e até amigos meus que são daqui existe essa preocupação realmente por exemplo se o Trump ganhar é uma possibilidade né eu falei que eu acho que ele vai ganhar mas eu posso estar errado vai depender do dia 13 outra coisa que eu quero comentar por isso que o Trump foi esperto e rápido em indicar essa nova juíza para a Suprema Corte fazendo a Suprema Corte ficar 6 contra 3 há uma possibilidade de que nem na noite do dia 3 nem na manhã do dia 4 nós saberemos quem foi o presidente eleito por causa do voto pelo Correio se essa eleição acaba indo para a Suprema Corte o Trump tem uma vantagem aí porque né se eles votarem de acordo com o lado deles ele pode ser que seja eleito mas concordando com o Paulo tá a opinião pública norte-americana está muito dividida as pessoas estão divididas elas têm medo de falar no que elas pensam em grande parte eu concordo com o Júlio falou é por causa da visão progressista da mídia da esquerda da academia onde é que eu trabalho meio acadêmico assim dominado pela visão progressivista da esquerda entendeu então só que a mídia utiliza isso para dizer que essa divisão é por causa do Trump porque ninguém gosta do cara um cara asqueroso um cara nojento como é que pode o cara que falou tanta bobagem se tornar presidente os caras não gostam da agenda do Trump e antes Júlio de você falar eu sigo muito o Ron Paul o Ron Paul é o político libertário aqui dos Estados Unidos ele escreveu um livro sensacional que é o fim do Fed como terminar o Fed como o Banco Central norte-americano é uma das maiores mazelas da economia e da sociedade americana por sinal o Ron Paul eu recomendo para todo mundo vá lá no website dele é o Liberty Report lá ele fala muita coisa do que está acontecendo agora a questão das guerras a questão e ele muitas vezes a questão do coronavírus de lockdowns e obrigar o uso da máscara ele é um dos grandes críticos do doutor Fauci que é o epidemiologista aqui que todo mundo tem ele como um cara que uau o Trump deveria ouvir ele e tudo mais então o Ron Paul dá uma ideia muito legal do que está acontecendo nessa eleição e ele tem uma visão também parecida com a mim com a do Paulo que existe chance sim de o Trump ser reeleito nós vamos ter uma surpresa eu creio podemos ter uma surpresa no início de novembro Júlio sobre o que o Paulo falou sobre os libertários entraram na política Rothbard e o Escambau em 92 efeito borboleta vai saber o que ocorre e o que não ocorre mas os libertários entraram em 92 e tentaram fazer uma coalizão dentro do partido republicano Pat Buchanan aquela bagunça toda e foi o George Bush não conseguiu se reeleger e botaram na Casa Branca o primeiro baby boomer na história dos Estados Unidos Bill Clinton se isso tem correlação ou não entre aquela bagunça que o Rothbard fez mas botaram Bill Clinton na Casa Branca o Bill Clinton o Bill Clinton hoje seria um sonho inclusive para muitos republicanos hoje em termos de tipo o que ele não se posicionaria daquele jeito que ele se posicionaria naquela época não hoje em dia ele inclusive está indo mais cada vez mais só interessante só o parêntese é muito legal que fala em efeito borboleta obviamente não tem nenhuma prova disso mas é muito legal não, não, não não disso está falando disso que eu vou contar agora mas acho que a gente comentou outra vez o jantar dos correspondentes da Casa Branca que é o jantar que vai à mídia na Casa Branca e faz um roast do presidente faz aquele stand-up xingando a pessoa e daí o presidente sobe e faz ele e o Obama fez isso e estava sentado no salão de jantar o Trump e o Obama ficou batendo que o Trump olha o Trump pode ter dinheiro mas tu nunca vai ser presidente e a câmera pega e filma a cara do Trump e o Trump está assim com uma cara séria sem sorriso olhando dois anos depois ele é eleito presidente tem que estar só por raiva esse vídeo é muito bom esse vídeo é muito esse vídeo é sensacional tem uma pergunta de patrão sobre o Trump só para a gente finalizar Trump Felipe Castro quero saber o impacto do Corona Voucher e do High Stock Market Ever nessa eleição e o que vem depois o Trump está usando a máquina segue a aula de inglês segue a bolsa está no pico a bolsa está no pico está no pico a bolsa está no pico durante as eleições ocorreu isso está ocorrendo eu até nem vi o preço agora mas está perto do pico o que vem depois o Trump está usando a máquina para comprar voto e como fica depois desse precedente bom excelente pergunta e tem a ver com o que eu estava escutando tem um programa que eu escuto aqui com o Barry Armstrong é um cara aí que fala sobre finanças e tudo mais investimentos e ele estava realmente falando sobre isso entendeu o mercado de ações durante o coronavírus durante o governo Trump que foi muito bem e o que vai vir depois e ele fez uma comparação histórica muito interessante ele pegou os retornos no stock market nas presidências do Reagan na presidência do Bill Clinton sempre tem isso sempre tem esses artigos velho do George Bush do Obama e do Trump o que ele concluiu ele concluiu que em média todos esses presidentes o retorno anual sempre tem sempre tem esses artigos os caras comparando ações com os partidos no poder sempre tem ele concluiu o seguinte aí eu vou responder o patrão o que eu acho o que eu espero até porque nós também temos os nossos investimentos e não queremos perder nada o retorno do investimento para todos esses presidentes por ano ficou entre 10% e 14% ou seja não teve um crash assim como todo mundo fala o melhor é o do Trump realmente o retorno anual deu entre 13% e 14% mas o que ele conclui dizendo ele conclui que o mercado de ações muitas vezes está muito mais de olho em vez de ficar de olho no que vai acontecer com políticas econômicas com isso e com aquilo eles estão muito mais de olho do que o Banco Central vai fazer as políticas que o Banco Central está utilizando de facilitação do dinheiro ou não para fazer os seus investimentos e ele conclui o seguinte que seja qual um dos dois que vai ganhar o Banco Central por exemplo na sua condução não vai ter uma mudança muito drástica então por incrível que pareça esse cara conclui que o Trump utiliza como bandeira política dizendo se o Biden foi eleito vai ser o maior crash da história recessão depressão claro com um cartucho político a expectativa é que isso não aconteça o stock market talvez vai continuar tipo lá em cima ainda porque nós estamos aí com um excesso de oferta de dinheiro claro aí a outra pergunta seria se é uma bolha ou se não é na minha opinião é uma bolha e sobre o Corona Voucher abre precedente para essa compra de voto praticamente porque nas outras eleições nas eleições futuras provavelmente pode surgir alguma desculpa para se liberar um voucher antes das eleições não? exatamente excelente pergunta e aí é que tem outra coisa da política norte-americana tem uma lei no Congresso que está para ser aprovada com mais um ciclo de Corona Voucher para as empresas e para as famílias a líder do Congresso hoje é a Nancy Pelosi que ela é do Partido Democrata e ela não gosta do presidente Trump o Trump não conversa com ela então o Trump colocou o seu é o Manushin o cara do secretário do Tesouro para conversar com ela e eles não conseguem chegar a um acordo porque num acordo proposto pela Câmara norte-americana a Casa dos Representantes o Partido Democrata quer passar uma lei com 2.5 trilhões de dólares que ali tem dinheiro o Corona Voucher e tem dinheiro para tudo tem dinheiro para imigrantes que estão aqui sem documentos sem dinheiro para os estados que são comandados por democratas e o Trump não quer 2.5 trilhões o Trump quer 1.2 trilhões só que eles não conversam então a expectativa é que antes da eleição não saia um novo Corona Voucher é o que a galera está falando então eu não sei se o primeiro Corona Voucher que passou vai ter algum impacto porque falando de economia claro que é um gasto do governo para as famílias e para as empresas o que eu por filosofia e por o que eu acredito eu sou contra mas a economia norte-americana está reagindo bem quando chegou no pico da pandemia o desemprego era 15% hoje já está em cerca de 7% ou seja em 4 meses caiu 50% taxa de desemprego e no fim de semana que vem está para sair o resultado do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre o dia que a gente vai estar lançando esse episódio e o Trump está agarrado nesse resultado porque a expectativa é que a gente seja acima de 20% claro que a base de comparação é ridícula a economia estava no buraco mas ele quer utilizar isso daí como uma bandeira eleitoral há 3 dias antes da eleição então Corona Voucher não sei se vai ter algum impacto porque eu não sei se o Congresso vai aprovar esse novo entendeu mas o precedente já foi aberto com certeza e assim ao meu ver olhando a gente está no ciclo de final da festa do final da República Americana do jeito que a gente conhece eles estão gradativamente erodindo todas as bases das ideias que permitiram eles se tornarem o que se tornaram então eu acho uma tristeza em vários sentidos que os Estados Unidos é o farol da liberdade foi o farol da liberdade para muitas coisas e aí ele vem gradativamente erodindo essas mesmas liberdades mas é aquilo estão sentados em um maior PIB da face da terra demora até cair o gigante mas uma hora vai cair infelizmente mas quando ele cair vai vir a China e a China é justa igual os Estados Unidos está tranquilo olha só dá para botar no mesmo patamar é só um deboche aqui de pessoas que comparam ambos para mim não há comparação se é para eu abrir mão da minha defesa militar eu abro mão para entregar para os Estados Unidos um está fazendo genocídio e o outro não está fazendo genocídio pode ter uns genocídios que a gente não saiba mas a gente não está olha eu estava eu estava fazendo uma análise eu sei que nós estamos em caminho hoje foi Aladio Rogan episódio que para mim não tem problema nem eu hoje eu adoro esse bate-papo com vocês e hoje estamos aí com o tempo o Trump eu conheço pessoas aqui moro do lado do estado de New Hampshire é um estado com fortes tendências libertárias a placa do estado é live free or die viva livre ou morre etc tem muitas pessoas que consideram um Trump um presidente com boas tendências libertárias na questão de como ele fez o governo federal lidando com o coronavírus questão de guerras questão de desregulamentação e etc o problema é que ele investiu muito dinheiro em defesa nacional entendeu e isso é um gasto do governo e etc mas o Ron Paul e até o filho do Ron Paul o senador Rand Paul que também tem aí visões libertárias eles elogiam o presidente Trump em diversas em diversas atitudes que ele tomou entendeu é um outlier como se diz é um outsider é um cara fora do establishment e é um cara que não sei como é que vai ser o segundo mandato dele porque aí segundo se ele for reeleito algumas coisas podem mudar que ele não pode se reeleger de novo então sei lá eu não vai ter vai ter guerra vai o zero war dele ele vai ir vai ter guerra contra a China vai ser uma guerra mundial não estou brincando pelo amor de Deus isso não pode ocorrer isso não pode ocorrer mas olha só eu tenho uma pergunta aqui de um amigo meu que ele não gosta de se identificar é um cara que já morou nos Estados Unidos e ele não gosta do Brasil e gostaria de voltar um dia morar nos Estados Unidos tipo aquelas tipo aquelas perguntas tipo aquelas perguntas do Serginho Grossman que as pessoas são as sexólogas é uma viúva é uma viúva do Brady é uma viúva dos Estados Unidos exato ele gosta muito dos Estados Unidos ele gostaria de voltar a morar nos Estados Unidos só que ele não gostaria de morar ilegal nos Estados Unidos então ele é um antipatriota ele não gosta do Brasil e ele quer ir embora para os Estados Unidos qual esse cara está nessa conversa não não é um amigo meu ele pediu para perguntar aqui para o Fernando para um cara que quer ir para os Estados Unidos e tem sonho de ir para os Estados Unidos qual é o melhor dos dois ganhando o Trump é anti-imigrante é melhor que o Biden ganhe para que se abra mais as porteiras para as pessoas entrarem legalmente não estou falando naquele negócio de entrar passando um muro estou dizendo legalmente qual é a melhor bom excelente pergunta do seu amigo entendo perfeitamente o que ele pensa o que ele está perguntando que eu tenho amigos no Brasil que tem o mesmo questionamento e vem até mim fazer essa pergunta e etc como é que a administração Trump vê a questão da imigração voltando para a aula de inglês eu não sei como falar isso em português o Trump é um cara que ele é mais com certeza mais hardliner na imigração mais duro com relação aos democratas ele tem a ideia do America First e tudo mais mas a administração Trump vê a imigração sim como algo importante para o país a imigração legal o Trump tentou passar em 2017 2018 o chamado RAISE Act R-A-I-S-E RAISE de crescer act que seria uma lei que possibilitaria a vinda de imigrantes para os Estados Unidos imigrantes com qualificação pessoas que já têm uma certa graduação claro que falam inglês e pessoas que estão poderiam vir para os Estados Unidos para estudar para trabalhar ou para investir então existe sim possibilidade eu conheço pessoas no Brasil que estão vindo para os Estados Unidos ou estavam antes da pandemia antes de fechar tudo para estudar fazer pós-graduação e etc ou até mesmo para investir aqui no mercado imobiliário e etc essas pessoas eles têm sim uma possibilidade boa de vir para os Estados Unidos não é que não é que a administração Trump veria eles como aí mais um imigrante pode bloquear não não é isso daí claro que por exemplo para vir estudar nos Estados Unidos a pessoa tem que fazer uma aplicação fazer provas de inglês demonstrar um determinado nível de graduação ou até se quiser estudar inglês pode vir também um pouco mais difícil do que vir como turista por exemplo e ficar aqui morando sem documento como turista mas existe possibilidade sim se o Biden ganhar eu acho que isso seria ainda mais fácil mas o Biden na política de imigração dele colocaria muitas outras coisas junto entendeu seria muito mais fácil para todo mundo a galera que quer vir direitinho pela lei para estudar para investir e quem quer vir para ficar aqui sem documento então respondendo a pergunta a administração Trump é a mais dura com relação à imigração mas é possível sim é possível se a pessoa está disposta a gastar um certo tempo estudando vendo possibilidades juntando um certo dinheiro para investir é bem possível sim porque eu sei tem pessoas que estavam fazendo isso esse ano mas aí veio a pandemia e eles tiveram que estavam fazendo isso esse ano e daí e daí o Paulo Guedes e a companhia abriram as torneiras do Banco Central e sentiam investimento em real e agora ele tem um quarto de investimento um quinto de investimento em real em dólar então ficou mais difícil a taxa de câmbio a taxa de câmbio claro é um inibidor mas é possível sim respondendo a pergunta do patrão anônimo muito bem beleza tu tem alguma dica de livro aí para dar sobre esses assuntos ou tenho tenho um livro fantástico a única coisa é que eu não sei se tem o livro em português mas eu vou recomendar manda inclusive eu vou mostrar quem está no youtube está vendo a foto do Barack Obama ali no meio Barack Hussein Obama o Trump sempre fala não sabia que o Fux era fã do Obama mas hoje eu vi o nome do livro é assim em inglês é Progressive é um inglês super fácil não tem nada de técnico nada de matemática nada disso é Progressivism a primer on the idea destroying America progressivismo sei lá é um primer um prime da ideia que está destruindo a América isso aqui fala tudo que nós falamos hoje como o Partido Republicana e o Partido Democrata são dois partidos progressistas o Partido Republicana é o Partido Conservador defensor do livre mercado não é não é vou colocar também o livro do Roth a era progressista também isso é mesmo no mesmo sentido inclusive galera esse cara o autor é o James Ostrovsky James Ostrovsky pelo que eu li dele é uma visão bem libertária assim sabe ele diz que é muito difícil isso mudar isso só muda fazendo o que esse podcast está fazendo então parabéns para vocês que é a mudança de mentalidade aos poucos pessoa a pessoa nesse livro ele fala assim todo mundo que nasceu depois de 1900 eles nascem já na nossa era do progressivismo ele vai para a escola seja privada pública ele é ensinado as questões progressistas de intervenção do governo e tudo isso então é difícil de mudar o status quo entendeu é um desafio muito grande para a sociedade americana brasileira e etc combater isso daí então esse livro é sensacional estou gostando muito e fica como recomendação baita dica que bem fechou que baita episódio baita em todos os sentidos valeu o Vernan o Tom Brady vai voltar ainda fique bem caramba não chove cara é fogo eu gosto do cara dele ele estava no Tampa Bay lá e o Tampa Bay está liderando a divisão deles impressionante pessoal para quem gosta dos episódios com o Vernan e quer seguir o Vernan tem uma ótima dica para seguir o Vernan sigam lá no grupo do Tapa da Mãe Visível no Telegram é lá não vão procurar o Vernan no Instagram não vão procurar ele em lugar nenhum lá no grupo do Telegram o Vernan já nos deu todas as dicas sobre as eleições nos Estados Unidos e vamos seguir durante essa semana não é verdade discutindo lá no grupo vamos seguir batendo papo lá que a coisa vai esquentar tem uma semana aí como o Paulo e o Júlio falaram no início do programa uma semana é muito tempo para acontecer muita coisa nessa corrida presidencial vamos ver beleza na dúvida comprem ouro exato Bitcoin Bitcoin ouro exatamente falou pessoal até o galera falou abraço não foi eleito em 2016 porque a candidata o candidato libertário roubou votos dela que tem muitos libertários que eles se identificam mais com o Partido Democrata cortou tudo cortou tudo só quando a tua conexão foi para qualidade de batata foi para o Alabama é para aí aonde galera a tua conexão a Hillary não eu estou tá travado ver na pra mim som som um dois três quatro voltou voltou ainda não eu estou me mexendo demais eu acho não cara tem um megabyte nessa conexão eu estou no 4G o NSA eu acho que está te derrubando aí tá começa a falar da Hillary de novo a Hillary não foi eleita acho que é bom em 2016 por exemplo a Hillary Clinton não foi eleita muitas pessoas dizem porque a candidata travou 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 só um dois três quatro cinco tá travando espera vamos esperar um dois ai se ver não esses Estados Unidos quem é que gosta dessa bosta desse país aí gosta é